As viagens de Marco Polo. Livro II. Descrição de Kublai Khan, sua capital e a sua vida, e a rebelião de Nayan e a sua destruição. Kublai Khan, descendente directo de Genghis Khan, começou o seu reinado no ano de 1256. Desde muito jovem tinha tomado parte, em combates e demonstrado não só a sua coragem, mas também que, era o chefe tártaro mais inteligente e capaz. Ao chegar à plenitude do, seu poder deixou de batalhar e dedicou-se a governar os seus extensos, territórios e gozar do seu palácio e das suas riquezas. Existia então um chefe chamado Nayan, parente de Kublai Khan, e homem valente, pois não tinha mais de trinta anos e já comandava, um exército de trezentos mil cavalos. Mas era homem ambicioso e, estava cansado de prestar vassalagem a Kublai Khan, seu senhor. Chamou uns mensageiros e ordenou-lhes. Parti para oeste e dirigir-vos a terras de Kaidu, este era, sobrinho do grande Khan, mas estava em más relações com ele. Diz ele que possuou trezentos mil cavalos para combater. Se está, disposto a unir-se a mim, cairemos sobre Kublai Khan e ninguém será, capaz de se opor à nossa vontade. Ao cabo de um certo tempo o mensageiro voltou com boas, notícias. O poderoso Kaidu diz que está disposto a unir-se a Chikon, cem mil cavalos de combate. Mas estas coisas não se fizeram com tanto segredo que não chegassem aos ouvidos do grande Khan. Quando este soube da traição que ia levar a cabo o seu vassalo Nayã e o perigo que o seu reino corria, ordenou. Manda-lhe os homens necessários para que se fechem todas as passagens nas montanhas que conduzem as terras de Kaidu e de Nayã. E a outros dignitários, vos ordenai que as tropas que se encontram acampadas a uma distância de dez dias de marcha de Kambalu venham à minha presença. Devem ser mais de trezentos mil homens. O exército de Kublai Khan pôsse a caminho. Entretanto, os homens que defendiam as passagens das montanhas tinham retido, todos os que iam ou que vinham. Agora concedo dois dias de descanso aos meus homens. Ao nascer da alva do terceiro, atacaremos, ordenou o imperador. Quando amanheceu o terceiro dia, Nayã dormia na sua tenda. Ali-o ao perigo que o ameaçava. O seu exército não tinha guardas avançadas e ninguém o preveniu do que se estava preparando. Só então foi avisado. Senhor, aproxima-se um grande exército, é o grande Khan. Kublai tinha dividido o seu exército em trinta esquadrões de cavalaria de dez mil guerreiros cada um. À frente de cada esquadrão, tinha quinhentos infantes com espadas e lanças curtas. Uma infinidade de instrumentos de sopro acompanhados de uma imensa gritaria e uns cantos bélicos ensurdecedores anunciaram que Kublai Khan avançava. Enquanto o exército do grande Khan avançava, ameaçador, em ordem imponente e magnífica, corria por entre os homens de Nayã a voz de alerta. A pressa e o nervosismo propagavam-se, mas aqueles guerreiros também adoravam o seu chefe e dispunham-se a lutar sem tréguas. Caracolavam os animais, avançavam, recuavam, saltavam-os. Ligeiríssimos infantes do grande Khan exercitavam uma terrível táctica longamente ensaiada. De repente, fingia-se uma fugida e cada homem a pé saltava sobre a garupa do cavalo que fugia. Os guerreiros de Nayã atacavam, e, de repente, voltavam a enfrentar-se. Com os de Kublai os infantes saltavam agilmente em terra e feriam os cavalos com as suas lanças. Houve um instante em que o combate se interrompeu. A vitória não era de ninguém, mas os inimigos não podiam atacar-se porque uma barreira de homens e animais feridos, mortos ou agonizantes, cobria o campo. Então viu-se, por cima de todas as cabeças, ocupando o centro do combate, o castelo de Kublai Khan. Era um autêntico castelo de madeira, atestado de besteiros e de atiradores de flechas destríssimos. As paredes deste pequeno castelo, estavam forradas de coiro endurecido sobre as quais se viam colchas de seda revestidas de ouro puro. E, tremulando ao vento, o estandarte do Imperador, e este, vestido com os seus melhores trajes de guerreiro, dirigindo o combate. Porque o castelo de Kublai Khan avançava sobre os lombos de quatro elefantes e o corpo dos enormes paquidermes também estava protegido por chapas de coiro e ouro. E o estandarte ondulava, mostrando as insígnias do Sol e da Lua. Então Nayã, compreendendo que quando se reiniciasse a batalha a sua sorte seria a derrota, fugiu. Demasiado tarde. As alas do exército imperial tinham cercado o campo e o exército de Nayã caiu prisioneiro. Então viram-se chegar milhares de falcões, abutres e aves, comedoras de carne em decomposição, para se saciarem, com os corpos dos mortos. Nayã, traidor a teu rei e teu senhor, vou dar-te a morte para que sirva de exemplo a todos os traidores e a todos os que sonham. Convencer Kublai Khan. Mas sou justo e não quero torturar-te, pois não me é permitido derramar o sangue da minha família. Assim, Nayã foi atado entre duas alfombras e uns criados. Açoitaram-nas até que o espírito do traidor se separou do corpo, pois nem o sol nem o ar deviam presenciar o derramamento do sangue real. As tropas de Nayã prestaram o juramento de fidelidade a Kublai Khan, e este, que era nobre e bom, perdoou-lhes. E em a Cidade Nova, a Cidade Velha e a Rebelião, Taídu é o nome da nova cidade que o imperiador fez construir em Substituição de Kambalu, pois os astrólogos disseram que esta seria teatro de uma luta fratricida. Taídu tinha uma forma perfeitamente quadrangular, sendo cada lado dos 12 quilômetros. Estava cercada de muralhas cuja base era de uns seis passos e reduziam-se até três na plataforma da ronda. As muralhas eram brancas, terminadas por ameias pontiagudas. As ruas tinham sido traçadas com a ajuda de cordel e eram tão rectas que formavam como que um imenso tabuleiro de xadrez. Cada lote ou quadrado era tão grande que permitia a construção de palácios e de jardins. Destinou-se um quadrado a cada chefe de família nobre e, nele se construiu o seu palácio. Cada lado da muralha tinha três portas e sobre cada uma delas, havia um edifício onde se guardavam as armas dos homens que defendiam a cidade, que eram uns mil por cada porta, mas não por temor de um ataque, mas para maior honra do soberano e do nobres. Existia um conselho de doze pessoas que podia dispor das terras e de tudo o que pertencia ao Estado por delegação do grande Khan. Mas houve um homem ambicioso, um sarraceno chamado Ashmak, que foi suficientemente astuto para conquistar a simpatia do grande Khan, e este, satisfeito com as suas lisonjas, permitia-lhe toda a espécie de liberdades. Ele nomeava para os empregos públicos, pronunciava sentenças e designava governadores como se fosse o próprio imperador. Limitava-se a informar desta forma. Grande Khan, tal pessoa cometeu um grande crime e merece a morte. Ordena o que aches conveniente, meu caro Ashmak, respondia o grande Khan. E a pessoa a quem o sarraceno tinha ódio e, o que ainda é mais, estava inocente, morria sem que ninguém se atrevesse a defendê-la. A sua autoridade chegou a ser tão grande, que quando uma pessoa era acusada por Ashmak podia considerar-se morta, dado que ninguém ousava defendê-la nem encontrava advogado que a ajudasse, pois, todos temiam o odioso sarraceno. Assim morreram injustamente numerosas pessoas e as suas riquezas foram confiscadas por ele, que enriquecia cada vez mais. Se sabia da existência de alguma mulher formosa, mandava um emissário ter com o pai da beldade e dizia-lhe. Sei que tens uma filha cuja formosura é igual a do sol. Por que não tentas que o vice-rei Ashmak a tome como esposa? Deste modo conseguirias chegar a governar alguma cidade. E o pai, seduzido pela promessa, não tardava em oferecer a sua filha como esposa Ashmak, que as possuía em grande número. E, quando o governo de uma cidade ficava vago dava-o, não a pessoa a mais capaz pela sua sabedoria e honestidade, mas sim aos pais das suas mulheres. O grande Kanada sabia destas coisas, pois todos receavam dizer mal de Ashmak, já que aquele o tinha em grande estima e o julgava justo e bom. Durante vinte anos, Ashmak exerceu um governo despótico. Os que mais sofriam com ele eram os habitantes de Catai, pois o Sarraceno dava os melhores empregos amigos da sua religião e a Tártaros, os quais se distinguiam dos Catarianos pelo facto de serem emberbes, enquanto os Tártaros e Sarracenos usavam barba. Um deles, um Cataiano chamado Shenku, tinha sido extraordinariamente ofendido por Ashmak, o qual lhe tinha roubado a filha e a mulher, e ardia em desejos de vingança. Por isso se pôs em contato com outro chamado Vanku que também tinha sido ofendido por Ashmak. Tenho sob as minhas ordens seis mil homens, Vanku, e sei que tu dispôs de dez mil. Nada podemos contra o poder do grande Kan. Eu sei, mas se aproveitarmos a altura em que o Imperador vai, achando passar o verão e o filho também se vai embora, então o será fácil apoderarmonos de Ashmak e matá-lo. Uma vez ele morto, a paz renascerá, porque nada temos contra o grande Kan. A voz desta sublevação correu entre as famílias e os chefes Catayanos mais poderosos, e tudo isto não chegou aos ouvidos de Ashmak nem do grande Kan, pois souberam manter o segredo. O sinal será um fogo que se acenderá nos edifícios mais altos da cidade. Então, todos os conjurados virão para a rua e matarão todos os homens que usem barba, sem distinção. Compreendido, Sheikku, então, tu e eu entraremos no palácio e levaremos a cabo o plano previsto. A primeira parte compreendia a morte de Ashmakis deviam-na realizar Sheikku e Vanku. Uma vez realizada esta, estalaria a sublevação. Como esses dois eram homens influentes, tinham entrada no palácio, e especialmente quando o grande Kan e o filho estavam ausentes. Assim o fizeram e com grande ousadia ordenaram Vamos, pronto, acendei as luzes no salão do trono que regressou o filho do imperador. Ito manda chamar o vice-rei Ashmak, e diz-lhe que o filho do grande Kan deseja vê-lo imediatamente. Os servidores partiram sem demora a cumprir estas ordens. Mas é, Ashmak vestiu-se à pressa e muito espantado que o filho do grande Kan tivesse vindo tão depressa. Ao passar pela porta da cidade, um oficial chamado Kogotai saldou, perguntando-lhe se desejava alguma coisa, ao vê-lo tão tarde e tão apressado. O filho do imperador chamou-me. Como é possível que eu não o saiba? Respondeu o oficial. Pois se o filho do imperador tivesse chegado, um corpo da guarda, ter-lhe ia prestado honra até o palácio. Isto foi o que me disseram. De qualquer modo, segue-me, com alguns dos teus homens. Entraram no salão do trono e viram nele sentada uma figura. Ashmak prostrou-se. Imediatamente a figura se ergueu e brandindo uma espada, cortou a cabeça do sarraceno Ashmak. Era Vanku, o qual deu uma voz avisando Shenku. Tinha triunfado. Mas a voz desfaleceu-lhe, porque Kogotai, o oficial da guarda, tinha disparado uma flecha que lhe atravessou o coração. Então os soldados tártaros entraram e prenderam Shenku. Rapidamente Kogotai ordenou. Avisem os soldados da guarda para que saiam e matem-a. Quem encontrarem pelas ruas da cidade, pois estão em conivência com estes homens. Quando os catayanos conjurados viram que passavam em todos, os sentidos soldados tártaros em ar de vigilância e alerta, compreenderam que a sublevação tinha fracassado, ainda que não pudessem supor que Ashmak estava morto. abstiveram-se de fazer sinais a outras cidades e ninguém mais se sublevou. O oficial Kogotai deu rapidamente ordens, mandou um mensageiro ao grande Khan contando-lhe o ocorrido, procedeu a um interrogatório de Shenku, que tinha caído prisioneiro, e começou a castigar as famílias da cidade implicadas na sublevação. Quando o grande Khan regressou apressadamente à cidade, quis saber com minúcias o que se tinha passado. Então, como Ashmak, tinha morrido, o terror que tinha calado muitas bocas desapareceu é, muitos falaram mal dele, e o imperador pôde reflectir e proceder com justiça. Mandou que todos os tesouros do Sarraceno passassem para o seu palácio. O cadáver de Ashmak foi retirado da sua tumba é, entregue aos kães, que o devoraram, e sete dos seus filhos que tinham, cometido inumeráveis faltas foram esfolados vivos. Reflectindo sobre os princípios da odiada seita dos Sarracenos, que lhes permitia entregar-se a toda espécie de crimes e a tema, assassinar aqueles que diferiam em pontos de fé, o grande Khan sentiu por eles desprezo. Chamou-os, por conseguinte, a sua presença, e proibiu-lhes continuarem com muitas práticas que a sua lei lhes mandava cumprir, obrigando-os a que de futuro efetuassem os céus matrimônios de acordo com o costume dos Tartários e que em lugar de matar os animais para a sua alimentação, cortando-lhes a garganta, lhes abrissem o ventre. Os habitantes de Kataí louvaram a justiça do grande Khan. E amizades do imperador, o grande Khan tinha um corpo de guarda formado por doze mil, homens a cavalo chamados Azitã, nome que significava soldados, devotos a seu amo. Durante três dias e três noites três mil homens mantinham o serviço de guarda no palácio, enquanto os outros descansavam, mas estavam aquartelados. Ao quarto dia entravam outros três mil, e assim sucessivamente. Havia uma festa muito grande no princípio do ano que, segundo o calendário tártaro, era nos meados de fevereiro. Chamava-se a Festa Branca, pois toda a gente veste afato branco para simbolizar que se desejava boa sorte e que o ano que começava não traria qualquer espécie de desgraças, antes prazer e felicidade. Pela manhã, reuniam-se os príncipes, nobres, senhores, astrólogos, governantes, médicos, falcoeiros, prefeitos e administradores das terras. Enfim, todos os que estavam sob as ordens do grande Khan e apresentavam-se perante o soberano para lhe render tributo, Então aparecia o soberano e uma voz dizia Inclinai-vos e saudai. E a imensa multidão de dignitários inclinava-se até tocar com a testa no solo. Deus abençoe o nosso Senhor e lhe dê muitos anos gozando de felicidade, dizia de novo a voz. Que Deus o queira, murmurava a assistência. Que Deus aumente as riquezas e a prosperidade do seu império, que dê a todos os seus súbditos paz e alegria e que haja abundância em todas as terras, ouvia-se pela terceira vez. Que Deus o queira, faziam em coro outra vez os assistentes. Chegado o inverno e na época do frio, o imperador dava a ordem, de abrir a temporada de caça numa extensão de quarenta dias a contar, da corte. Neste imenso espaço os governadores e os chefes eram, obrigados a empreender uma caçada geral. Às vezes, o imperador, assistia, mas como não podia abarcar tamanha extensão de terreno, tinham de ser muitos os governadores que caçassem por sua conta. Organizavam-se inúmeras batidas e os ursos, servos, veados, etc., eram encerrados em grandes círculos onde se lançavam os cães, ou onde eram mortos a golpes de flecha e de lança. Então eram, desventrados e as suas peles e cabeças mandavam-se ao palácio real. A caçada mais impressionante era a que realizava o imperador, empregando as suas feras. Possuía linses e leopardos destros na caça e, também um grande número de leões, que utilizava para lutar contra os javalis, bois selvagens, ursos e lodos. Marco Polo impressionou-se com a maneira como caçavam com a águia mestrada. Enormes águias reais eram empregadas nisso. A ave, cujas asas imensas e poderosas cobriam o céu, elevava-se a grande altura e, de repente, descia veloz como uma pedra que caibou. Alto e as suas unhas cravavam-se na espádua do lobo e arrebatava o moho, ar como se fosse um coelho. Até o mês de março o imperador saía com dez mil falcoeiros, para dedicar-se à caça em direcção ao oceano e pelas bacias dos rios. Esses dez mil homens espalhavam-se para limitar o terreno e levavam, falcões, gerifaltes e sacres, que são aves de rapina que, quando os soles descobrem a cabeça e se soltam, se lançam à caça dos animais menores, que encontram. Cada falcão levava uma anilha com o nome do seu dono e do seu guarda. Dez mil tascael, que significa homem que, vigia, tratavam de devolver os falcões e a peça caçada ao seu dono. Como era possível que alguma coisa se perdesse, quer fosse, cavalo, falcão ou espada, sobre um monte debaixo de uma bandeira, especial encontrava-se um bulangazi, ou seja, um homem, encarregado de recolher tudo o que se perdia no campo de caça e alio, e a buscar quem tinha perdido. Ao chegar à noite acampavam todos. A tenda do grande Khan, era tão grande que nela podia conceder audiência a dez mil homens, mas geralmente ocupava outra tenda contígua mais reduzida, onde estava com os seus oficiais íntimos e alguns indivíduos da sua nobreza. Além disso, tinha outra câmara onde dormia e ainda havia uma infinidade de tendas para suas mulheres, filhos, criados e nobres que o acompanhavam. Nestas temporadas de caça, as tendas eram forradas, exteriormente de pele de leão e no interior com peles de arminho é Marta, que são as mais caras e ricas do mundo. Não é possível calcular a quantidade de animais que se podiam caçar nesta temporada, que terminava na primeira vigília da Páscoa, pois as aves abundavam em grande quantidade devido a ser severamente proibido que se caçasse animal feroz ou pássaro a menos de vinte quilômetros do lugar elegido pelo grande Khan para a sua diversão. Por este motivo os animais reproduziam-se com grande facilidade, ainda que com a mesma facilidade fossem exterminados. em número prodigioso. A vida do grande Khan repartia-se, pois, deste modo. Ao chegar desta expedição da Páscoa, o imperador dava uma festa que costumava durar três dias, festa esplêndida onde não se economizava nada. Depois, dirigia-se ao Palácio das Canas de Bambu, em Xandu, e ali permanecia durante o verão escapando ao calor. Quer dizer, de maio a princípios de setembro, mês em que voltava, capital, onde permanecia até fevereiro. Em fevereiro, tinha lugar a grande festa branca, já citada. Chegava março e empreendia a grande expedição de caça, que durava até maio, altura em que voltava a dirigir-se ao Palácio de Caça. Desta forma, entre caçadas e diversões várias, decorria a vida do grande Khan, o mais poderoso imperador da Terra. E de como eram governadas as cidades, Kambalu era uma cidade enorme. Cada uma das suas doze portas dava entrada a um subúrbio e todos eles eram maiores do que a própria cidade. Nos subúrbios alojavam-se os comerciantes e uma multidão de pessoas que acudiam, em constante torrente, a cidade, desejosas de negócios, prazeres, riquezas, etc. As casas destes subúrbios eram muito formosas, algumas delas tanto como as do interior das cidades, pois tinha comerciantes muito ricos. Não era permitido enterrar cadáveres nos arredores, mas era ali que se faziam as execuções públicas dos criminosos. Da Índia e do Oriente chegavam continuamente caravanas e mais caravanas. Número não inferior a mil carros com sedas e tecidos. De todos os gêneros entravam diariamente nestes arredores e nesta cidade. Maravilhou enormemente Marco Polo ter encontrado uma fábrica de moeda de papel quando em Veneza e na Europa inteira não se conhecia outra moeda que não fosse a metálica. Em Cambau existia uma fábrica de moeda que trabalhava de maneira muito aperfeiçoada e muito eficaz. Da casca da árvore de amoreira extraíam uma pele interna que impregnavam de água e esmagavam num almofariz e daquela polpa fazia-se o papel. Este papel cortava-se em bocados regulares de diferentes tamanhos. Empregados designados pelo grande campunhavam um a um os pedaços de papel moeda e punham-lhes um selo próprio. Quando estes tinha terminado, o papel assim firmado e selado passava ao guarda do selo real, o qual impregnava de sinabrio e estampava-o de modo que não fosse possível falsificá-lo. Além disso, ninguém se atrevia a fazê-lo, pois a morte seria o castigo que aguardaria fatalmente o louco que tal tentasse. O conselho dos altos oficiais era como que os olhos, ou os ouvidos e os braços do imperador formavam-no doze nobres eleitos, cuidadosamente, os quais tinha como missão ajudar o grande Kahn, na dura tarefa de governar o seu imenso império. Tinham que decidir destinos, substituir governadores, nomeá-los, designar os oficiais que melhor se portavam no campo de batalha, etc. Era o Tai, que significa Corte Suprema, e só tinha que prestar contas perante o imperador. Singh era o nome de outro tribunal de doze dignitários, inferiores, aos primeiros mas que tinham a seu cargo o governo directo das províncias e dos reinos. O Singh estava num palácio com tantas repartições e salas quantas as províncias sobre as quais tinha a ação da frente de cada uma havia uma espécie de advogado especialista numa determinada província. O Singh cuidava da cobrança dos impostos, alfandegas e todos os assuntos menores de cada província, mandando e superintendendo em tudo, excepto no referente ao exército. Quantos caminhos iam e vinha dar à capital? Infinitos, pois a partir dela era possível chegar aos lugares mais afastados do mundo. A intervalos de cinquenta quilômetros existiam casas de posta chamadas Iamb, belas e bem arranjadas, onde os dignitários e pessoas de importância podiam descansar e pernoitar. Cada Iamb tinha, pelo menos, quatrocentos cavalos de muda, a fim de substituir os animais. Cansados depois da viagem, podendo os viajantes partir com cavalos descansados. O grande cã em pessoa cuidava destas postas, pondo à frente delas homens dignos que cuidavam das terras e tinha comida e cavalos a postos, de tal forma que depressa florescia uma cidade à volta da posta. Desta forma tinha conseguido este inteligente imperador que fosse extremamente fácil viajar pelo seu império que os mensageiros reais encontrassem cavalos e comida em lugares oportunos. Com este sistema encontravam-se espalhados por todo o território postas em número não inferior a dez mil e cavalos no total de uns duzentos mil. A população daquelas regiões era, com efeito, enorme, devido ao facto de cada homem ter várias mulheres, alguns mais de dez, e, portanto, não era raro que tivessem trinta filhos. A sua comida era simples, dado que se alimentavam de arroz, painço e milho, que cultivavam facilmente. Não comiam pão, pois o trigo era convertido em aleitria, mas eram tão cuidadosos com a terra que não permitiam que existisse um palmo por cultivar, quer semeada, quer para pasto de gado. Era tão perfeito o sistema de correios organizado nos domínios do grande canque em cada três milhas, ou seja, uns seis quilômetros, existiam correios que levavam as cartas a pé. Em volta da cintura levavam umas campainhas. Assim que se ouvia no posto ó, som destas, e quando o mensageiro esta feta tinha chegado, outro, partia imediatamente. Com este sistema, em dois dias e duas noites, realizava-se um serviço que normalmente levaria dez dias se o fizesse, um único homem. O mais curioso era ver os mensageiros reais quando tinham que transmitir uma ordem urgente, como em caso de revoltas, guerras ou calamidades. Então os saíam geralmente montados e corriam até chegar à aposta. Mostravam as tabuinhas do imperador e proporcionavam-lhes, imediatamente, cavalos descansados e frescos. Saltavam sobre eles e continuavam galopando. Assim percorriam duzentas ou trezentas milhas, uns quinhentos quilômetros, no dia, comendo enquanto. Corriam e sem descansar um instante. Em caso de grande apuro continuavam a galopar durante a noite, e, se não havia lua, eram acompanhados até a posta seguinte por pessoas a pé que corriam diante deles com luzes, para que o caminho fosse perfeitamente visível e nem a montada nem o mensageiro do grande Khan sofresse em nenhum dano. Vê o coração do grande Khan era generoso. Espalhados pelas suas províncias, tinha o imperador celeiros, especialmente construídos e dava ordens para que estivessem sempre cheios e bem conservados. Cada ano, numa época determinada, enviava emissários Celsa, todas as províncias para se inteirarem se tinham sofrido alguma desgraça, como, por exemplo, inundações, más colheitas, pragas de gafaiotos, etc. Neste caso, não só se abstinha de lhes cobrar impostos, mas também lhes vendia cereais dos seus próprios celeiros. Quatro ou cinco vezes mais barato do que o preço do mercado. Ó, mesmo fazia quando num distrito tinha havido uma mortandade de gado. Então mandava parte daquele que possuía, pois recebia um décimo de todos os rebanhos. A generosidade do grande Khan era tão grande que se um rebanho sofresse percas por causa das trovoadas, não exigia o tributo que lhe deviam durante três anos. O mesmo fazia com as mercadorias, que chegavam num barco que tinha sido atacado pela trovoada. Com o fogo do céu, dizia, Deus demonstra que está, ofendido com o proprietário do rebanho ou do barco. Não quero, portanto, uma parte das coisas marcadas com a ira divina. As estradas deste país às vezes desapareciam debaixo de fortes nevões. Então o viajante não podia encontrar o caminho. O imperador, para evitar isto, tinha estabelecido que de dez em dez passos se plantassem árvores que chegavam a ter grande altura. Assim, apesar de a neve ter tapado o traçado do caminho, as caravanas sabiam por onde haviam de ir. Se o caminho atravessava lugares desérticos e pedregosos em que não se podiam plantar árvores, mandava erigir colunas de pedra que serviam de sinais. Marco Polo nunca pôde imaginar que do arroz se extraísse um vinho delicioso. Pois bem, os habitantes de Catai preparavam um vinho de arroz tão forte e aromático como qualquer outro. A gente deste país era muito limpa e as casas de banhos trabalhavam intensamente, pois toda a pessoa que podia se banhava, três vezes por semana e no inverno quase todos os dias. Como é possível? Perguntou Marco Polo, que num país onde a madeira escasseia tanto se possam acender tantos fornos? Assim, dêmo-los com pedra negra, responderam-lhe, mostrando-lhe um bocado de carvão de pedra. Tem que se ter em conta que na Europa não se conhecia o carvão mineral e Marco Polo. Maravilhou-se ao ver que uma pedra, pesada, brilhante e dura, se queimava e incendiava. O grande Khan recebia grandes quantidades de seda, linho e algodão como dízimo. Estes eram tecidos em lugares adequados, mas, tinha um edifício onde todo tecelão era obrigado a trabalhar um dia, por semana sem receber férias. Trabalhava grátis para o imperador. O produto deste trabalho servia para confeccionar roupas para famílias necessitadas. Quando uma família respeitável e remediada, por revés de fortuna, se via na miséria, funcionários especiais do imperador, comunicavam-lhe ou este mandava-lhe dinheiro para que eles vivessem, comodamente durante um ano. Se a sua situação continuava mal, ao fim do ano voltava a entregar-lhe quantia idêntica para viverem, com dignamente e para que não se vissem sujeitos à caridade pública. Ao chegar o inverno entregava-lhes uma porção de tecido para que confeccionassem trajes adequados. Os antigos tártaros consideravam a miséria como um castigo de Deus e se um pobre solicitava auxílio, afastavam-no com empurrões, gritando-lhe, Deves merecê-lo, pois se Deus te amasse a ti como me, ama-me e não te teria castigado com esta miséria. Vê como eu prosperei. Os bachis, astrólogos e sacerdotes idólatras, disseram ao grande can que ajudar os pobres era um acto agradável a Deus. A partir de então, todo o necessitado que chegava ao palácio tinha ajuda, e não saía com as mãos a abanar. Marco Polo assegurava que no palácio se davam, por dia, vinte mil vasilhas de arroz, milho e paínço. Por isso os pobres adoravam o grande can como um Deus. Nesse país as pessoas não moviam um dedo sem consultar o astrólogo. Se se dizia a este o dia, mês e ano do nascimento e inclusive, a hora, o homem fazia os seus cálculos e depois emitia o seu prognóstico, dizendo se a atividade que iam empreender era um fracasso ou se seria acompanhada de sucesso. Os târtaros não determinavam os anos por um número mas por um animal, e tinham um ciclo de doze anos. O ano do leão, do dragão, do boi, etc. Quando chegavam ao fim, recomeçavam da mesma forma. E daí as pessoas dizerem, isto passou-se no ano do leão anterior a este último. Diziam, faz três leões, queria dizer que se referiam a trinta e seis anos atrás, supondo que o ano atual fosse o do leão. Estas gentes acreditavam na imortalidade da alma, mas também, eram idólatras. Tinham muitos deuses e adoravam-nos todos os dias, queimando incenso perante eles. O seu modo de orar era semelhante, ao dos muçulmanos, pois levantavam as mãos e depois, inclinando o corpo, tocavam três vezes com ele no solo. A sua oração era sempre a mesma e a todos os deuses pediam um juízo são num corpo são. Era muito curiosa a sua teoria da transmigração das almas. A metapsicose é, como se sabe, uma crença em Duque, provavelmente, foi introduzida na China por volta do ano 65 da nossa era. Segundo, ela, quando um homem morre, a sua alma passa para o corpo de outro, mas não para um qualquer. Depende do comportamento que teve em vida ou defunto. Se este era pobre o seu comportamento foi virtuoso, reencarnasse-á no corpo de um cavaleiro e depois no do nobre. Se, pelo contrário, era nobre e desfrutou de comodidades, que empregou, para o mal, sua alma passará a ser na primeira transmigração a do um homem grosseiro, para acabar na do um cão, animal que é considerado, viu e desprezível entre os hindos e os tártaros. A amabilidade, a simplicidade e a limpeza eram virtudes, tártaras, de modo que todos tinham muito respeito uns pelos outros é, os filhos de uma maneira especial por seus pais, mas se não tinham, existia um tribunal especialmente encarregado para castigar os maus filhos. As penas não eram muito severas, pois toda a gente cumpria o seu dever. O estrangulamento era a pena máxima. A pena imediata. Três anos de prisão, ao fim dos quais se saía livre, pois cada três anos o grande Kahn concedia um perdão, mas quem tivesse estado preso, conservaria toda a vida um sinal na face para que fosse reconhecido, como réu. O povo de Kataí tinha grande predileção pelos jogos de azar, mas o imperiador proibia-os, dizendo. Todo o dinheiro que jogais é dinheiro meu, porque eu, conquistei com a minha espada. Por conseguinte, jogais os meus bens. Proíbo o jogo. Apesar desta proibição, o grande Kahn nunca se apoderava, daquilo que estavam jogando os infractores, mas estes eram castigados, severamente. Era tanto o respeito que os tártaros sentiam pelo seu imperador, que, quando estavam a meia milha do palácio, já se comportavam, de uma maneira completamente diferente da que tinha quando, estavam nas aldeias ou vilas. Não faziam o menor ruído, falavam, baixíssimo e comportavam-se com muita humildade e sossego. Se, alguém gritava ou simplesmente falava mais alto perto do palácio, era, severamente castigado pelos seus próprios concidadãos. Só em raras ocasiões, entravam no palácio do grande Kahn. Marco Polo ficou muito espantado porque todos os visitantes que, pareciam de condição elevada, levavam nas mãos um pequeno vaso. Depois soube por que o levavam e com que objetivo. Parece que os tártaros cuspiam com muita frequência e isto era para eles uma necessidade. Enquanto aguardavam no salão cuspiam no vaso que, levavam consigo e depois voltavam a pôr-lhe a tampa. Além disso, costumavam também levar consigo uns formosos, borzeguins de coiro branco. Enquanto aguardavam com os céus, criados tinham outros calçados. Quando o imperador os chamava, imediatamente os mudavam antes de passarem ao vestíbulo. Marco Polo nunca tinha podido imaginar que existisse uma raça, de homens tão duros e tão fortes. As suas armas eram arcoias, flechas, principalmente, ainda que também usassem lanças. Usavam armaduras de coiro de búfalo, que eram muito resistentes. Os seus cavalos alimentavam-se exclusivamente de pastos, não. Comiam cevada nem grão, e os tártaros eram capazes de viver o mês, alimentando-se exclusivamente do leite das suas éguas. Mal podiam suster-se ainda no cavalo. Aprendiam a permanecer dois dias seguidos, sem desmontar. De noite dormiam sobre o animal enquanto este pastava. Eram tão duros e cruéis consigo próprios, que em caso de extrema necessidade, por exemplo, quando se tinha de cumprir uma ordem muito urgente, eram capazes de viajar dez dias sem comer. Para isso bebiam o sangue dos seus próprios cavalos. Em campanha, alimentavam-se de leite de água que, extraída a gordura ou manteiga, encerravam em bolsas de coiro e misturavam com a água. Com o trote do cavalo, o leite era agitado, formando uma bebida que era muito agradável. Quando um grande chefe tártaro saía para uma expedição, costumava levar consigo cem mil cavalos. Cada dez tinha um oficial, cada cem outro, e assim informações decimais todo o exército. Dez mil homens formavam um tomã. Vi Marco Polo, embaixador. Depois de ter permanecido alguns anos na corte do grande Khan, Marco Polo chegou a ser tão querido do imperiador e este soube apreciar em tão alto grau os seus dotes e a sua inteligência, que o nomeou embaixador e o enviou às terras do oeste e do sul para as inspecionar. Nas suas memórias narra o que viu e impressionou a sua curiosidade. Dez mil milhas para além da capital existe um rio chamado Polizangangis deságua no oceano e inavegável. Ali viu Marco Polo, a mais formosa ponte que se pode imaginar. Tinha trezentos pés de comprimento e oito de largura, de modo que dez homens a cavalo podiam avançar numa só fila. Tinha vinte e quatro pilares que sustinham vinte e quatro arcos de pedra de cor verde. A entrada tinha arcos de mármore e formosos parapeitos com colunas de mármore maciço que descansavam sobre uma pedra em forma de tartaruga e rematavam por um leão. possuía longas pedras de mármore lavradas e esculpidas, formando como que um corrimão, e a cada passo uma figura de leão, de tal modo que o conjunto formava uma construção magnífica. Uma vez percorrida esta ponte verdadeiramente maravilhosa, deparava-se uma região que surpreendia o viajante, que esperava encontrar desertos e miséria. A terra aparecia cultivada com esmero e, dava mostras de uma fertilidade imprevisível. No meio dos campos, erguiam-se belos edifícios que se iam seguindo uns aos outros junto ao caminho, até que passadas umas trinta milhas se descobria uma das maiores e mais formosas cidades da Ásia, Gouza. Gouza estava cheia de conventos idólatras. Os seus habitantes destacavam-se especialmente pelo fabricô de tecidos de ouro e na confeção de gases finíssimas. Esta indústria de artesanato sumptuoso, traduzia-se por um activo comércio com os restantes povos, pois os tecidos e as gases de Gouza eram apreciados e solicitados em todo o império. Como as cidades destavam pouco entre si, reinava entre elas um constante intercâmbio de mercadorias. Os comerciantes iam de uma para outra, sempre procurando melhorar a colocação dos céus produtos. Em toda esta cadeia de cidades se celebravam festas, periodicamente e por turnos, rigorosamente. Toda esta atividade comercial se traduzia em constante animação e progresso. Há dez dias de viagem encontrava-se Taimfu, onde ficavam situados os campos de caça do imperador, tão extensos e tão grandes, que numa ocasião, como o grande Khan quase nunca ia caçar para estes sítios, os animais selvagens e as lebres e coelhos multiplicaram-se tanto que chegaram a devastar campos e colheitas, sendo enviada uma embaixada ao grande Khan para lhe suplicar que pusesse termo a tais males. Então, o imperador foi caçar e extermínio durante muitos dias, enormes quantidades de animais e deu licença a alguns nobres da região para que caçassem na sua contada. Ao oeste da cidade de Pianfu existia a fortaleza de Taijin, que era muito grande e em cujo interior havia um palácio onde, nas galerias, se podiam ver os retratos de todos os príncipes que tinham governado este castelo. Um deles foi o Rei Dourado. Este vivia rodeado de grande luxo e entregue aos prazeres. Tinha uma corte de formosas donzelas que estavam ao seu serviço e dizia-se que, quando manifestava desejos de passear, estas puxavam a carruagem, no interior da qual, recostado em almofadas, ia o Rei Dourado. Este rei era súbdito do Prestes João e, como sempre, sucede, chegou uma altura em que a ambição o cegou e decidiu revoltar-se contra o seu superior deixando de pagar-lhe tributo. O Rei Dourado sabia-se muito seguro no seu castelo. Este passava por ser inexpugnável nos dizer das gentes da comarca. Com efeito, a sua posição não podia ser mais resguardada e estratégica. Qualquer ataque em massa podia ser facilmente desarticulado com perdas insignificantes para os defensores do castelo. Prestes João, perante a insubordinação do seu vassalo, optou por, lhe enviar um emissário para lhe comunicar a sua ameaça de destruir o castelo e passar a espada a todos os seus habitantes. O Rei Dourado, sempre tinha sido temerário e agora tornara-se orgulhoso. Assim, disse ao emissário que trazia a mensagem de Prestes, João. Dizei ao vosso Senhor que não temo as suas ameaças. Se se atreve a acercar-se do meu castelo, sofrerá a maior derrota que o seu império jamais sofreu. Quando Prestes João soube da fanfarronada do Rei Dourado, ficou cheio de cólera e esteve tentado a cometer uma insensatez. Não, podia sacrificar mil vidas só para satisfazer o seu orgulho. O castelo do Rei Dourado podia ser conquistado com mais ou menos tempo, mas não havia dúvida de que não seria coisa fácil e que as perdas seriam muito mais elevadas do lado dos assaltantes. Prestes João não queria precipitar-se. Ao recobrar a calma veria, as coisas mais claras e poder-se-ia dar conta da realidade da situação. Então decidiu tomar conselho com alguns nobres que lhe eram mais dedicados e que mereciam toda a sua confiança. A resposta foi, unânime, não valia a pena lavar com tanto sangue a afronta do traidor. Não obstante, talvez houvesse outro modo de obter o mesmo resultado. A voz correu entre todos os cavaleiros do Império É. Um dia apresentaram-se dezessete deles diante de Prestes João, pedindo para escutar as suas palavras. Senhor, concebemos um plano para castigar a ousadia do Rei Dourado, que desejamos submeter a vossa opinião. Falai, escuto-vos com atenção. Nunca recusei ouvir aqueles que desejam, sinceramente, ajudar-me na minha difícil tarefa de governar. A benévola resposta do monarca acabou por animar os cavaleiros, e aquele que os chefiava continuou. Desejamos vingar vossa majestade da afronta que vos fez ó Rei Dourado. Se nada aconselha por cerco ao castelo, em contrapartida, talvez nos possamos apoderar dele mercerum. Estratagema. Continua, exclamou Prestes João visivelmente interessado. Oferecemos-nos para ir à fortaleza de Taijiné. Procuraremos ser admitidos entre os servidores do Rei. Depois já, teremos oportunidade para nos apoderarmos dele, e trá-lo-emos vivo. As vossas mãos. Prestes João orgulhou-se de tão fiéis súbditos e, não só aprovou o projeto e alentou a sua arriscada empresa, mas também prometeu, recompensá-los largamente no caso de terem êxito. No dia seguinte os dezessete cavaleiros partiram em direção a, tais de inconvenientemente disfarçados para que não pudessem ser, facilmente reconhecidos. O Rei Dourado tinha tomado grandes, precauções e antes de admitir novos servidores fazia-os passar por, provas muito duras. Mas há que eles tinham se inteirado muito bem, destas e preparado para qualquer eventualidade. Além disso, receosos, de que o Rei os pudesse apanhar em falso, tinham-se posto de acordo, para dizerem todos a mesma procedência, a maneira como se conheciam uns aos outros, etc. O Rei, como é natural, acolheu-os com muitas reservas. Crivou-os de perguntas, mas eles responderam a todas satisfatoriamente. Em vista disso e já um pouco mais confiado, acrescentou. Se na realidade valeis o que dizeis, dar-vos-ei uma oportunidade de o demonstrar-des. Necessito, no palácio, de verdadeiros cavaleiros, pois a maior parte das pessoas dos arredores, não sabe se quer montar um burro. Tem uma égua puro sangue que ninguém pode dominar. Se um de vocês o conseguir, terá ganho o meu favor para ele e para os seus companheiros. Senhor, podemos montá-la uns a seguir aos outros, disse, aquele que tinha exposto anteriormente os seus desejos ao monarca. Quando trouxeram a égua e a sua presença, compreenderam que tinham feito muito bem em ter se preparado antes de tentarem a sua empresa. O animal era muito jovem e brincava fogosamente como que, ao ardear o nunca ter sentido o roçar da espora nas suas ilhargas. Mas, o primeiro que se aproximou era alto e forte, e soube alternar, habilmente as carícias com a mão dominadora. Depois, montou-a de um salto e agarrou-se ao seu lombo como uma lapa. Por mais que fizesse, o animal não conseguiu deitar o cavaleiro ao chão, e cedo aprendeu, que quanto mais se movia, mais apicava aquela espécie de insecto. Quando os restantes a montaram, já tinha aprendido a lição. Ó, monarca felicitou os dezessete cavaleiros e considerou como boa a primeira prova. De todas as dificuldades e trabalhos a que os submeteram-se, saíram bem, pois eram cavaleiros inteligentes e esforçados, de tal maneira que antes de um ano os tinha como seus melhores amigos, e sempre o acompanhavam. Um dia foram a caça para longe do castelo. Vai ali um servo, senhor, gritaram ao rei dourado. Este, embebido pelo seu interesse na caça, separou-se da comitiva dos seus íntimos e encontrou-se do outro lado do rio rodeado, dos dezessete cavaleiros. Estes tinham desembanhado as espadas e, com um rosto severo, intimaram-no. Rente-te, rei dourado, pois foste desleal para com o nosso senhor, o preces João. Quando chegaram à corte, preces João já começava a duvidar do êxito da sua empresa, dado que não tinha tido notícias suas desde a partida. Além disso, ainda que confiante na habilidade dos seus fiéis servidores, tinha motivos de sobra para supor que o rei dourado estaria prevenido e não seria fácil aprisioná-lo. Por isso, quando anunciaram que eles tinham chegado, supôs que seriam apenas os que tinham conseguido escapar, sabe-se lá à custa de quantos perigos é castigos. No entanto, ansioso de saber, exatamente, mandou que os recém-chegados fossem conduzidos imediatamente à sua presença. Quando viu que vinha com eles um desconhecido luxuosamente, ataviado a ponto de, ainda que como uma indumentária de caça, se adivinhar a sua origem real, compreendeu que tinha feito mal em ter duvidado dos seus vassalos. Aquela personagem era certamente o rei dourado. Prestes João mal o conhecia. Apenas quando subira ao trono, sendo ainda jovem, fora ao palácio render-lhe homenagem, mas, a partir de então tinha passado muitos anos e agora ter-lhe ia sido difícil reconhecê-lo. Quando os recém-chegados vieram à sua presença, ó, desconhecido estava confuso e não levantava os olhos do chão. Um dos cavaleiros disse a Prestes. Senhor, cumprimos o que prometemos. Agora poderás fazer a este traidor o que julgares conveniente. A sua falta foi uma falta de orgulho. Por isso, convém, humilhá-lo. Mandarei que o vistam de estamenha e apacentará-os, meus gados na mais completa solidão. Só poderá ver os seus guardas é, a este será terminantemente proibido falar com ele a não ser para, transmitir ordens. Assim se fez. E entretanto os dezessete cavaleiros foram, generosamente premiados por Prestes João, tal como lhes tinha prometido. Entretanto, o rei dourado também tinha visto radicalmente, alterado o seu modo de vida. Da mais ostentosa riqueza tinha passado, a mais humilde miséria. Dantes, era adulado por todos os céus, súbditos e agora estava proibido de falar com quem quer que fosse, e, por sua vez, ninguém lhe podia dirigir a palavra. A sua humilhação, não tinha limites. Teria preferido morrer, mas continuava vivendo por cobardia. Assim se passou um ano, ao fim do qual o chamaram ao palácio. Vamos, segue-nos. Prestes João deseja ver-te. Quando chegou junto dele, sentiu-se humilhado com as suas, pobres roupas no meio da magnificência da corte. O rei dourado, esperava a morte, mas Prestes João mandou que o lavassem-o, vestissem com as melhores roupas que pudessem encontrar no palácio, e mandou-o para a sua fortaleza de Taijin. Volta para o teu castelo, pois a partir de agora voltas a ser ó, rei dourado, mas não te esqueças que Prestes João foi generoso, contigo. Emocionado com tanta bondade, não houve, a partir daquele momento, em todas as terras de Prestes João súbdito mais fiel que o rei dourado. Depois de viajar umas vinte milhas, Marco Polo chegou às margens do rio Caramorã, hoje rio Amarelo, do qual disse que era tão caudaloso que não se podia construir sobre ele nenhuma ponte. Depois de ter deixado atrás de se a cidade de Caxanfou, Marco Polo chegou a Caxanfou, onde residia um filho do grande, Khan chamado Mangalu. Este era um digno filho de seu pai, pois, governava com justiça e generosidade. Tinha, como Kublai Khan, um palácio às cinco milhas da cidade, dentro do qual havia grande, quantidade de caça e animais de todas as espécies. Marco Polo era um viajante infatigável. Seria extenso descrever, uma por uma as cidades que visitou e as observações que fez, a cada, passo, a respeito delas. Vinha o sal como moeda e os crocodilos. A província do Tibete era pobre e selvagem, talvez em consequência das devastações a que foi submetida a quando das invasões de Mongou Khan. Abundavam os tigres e os animais ferozes, de tal maneira que as caravanas se expunham a um constante perigo. Para o evitar, sobretudo de noite, acendiam-se fogueiras e deitavam-se, nelas pedaços de uma cana especial que ao estalar-nos nós produzia, fortes explosões. Nesta região era frequente atravessar zonas de vinte dias de marcha sem encontrar viva alma nem forma de prover-se de comida. Os seus habitantes eram os maiores ladrões do mundo e consideravam o roubar como uma honra e uma habilidade muito apreciável. Às vezes, notava-se um cheiro muito penetrante que era o bô-almiscar, pois abundava de tal maneira o animal que o produzia, que o ar estava impregnado do seu cheiro. Chamavam-lhe Guderne, caçavam-no com cães para vender este apreciado perfume. Estavam tão atrasados, que não conheciam a moeda nem o papel, e faziam as suas trocas com sal, que, por ser raro, era muito cobiçado. Abundava o oiro e os seus habitantes possuíam as ciências do bruxedo. Como viviam entregues à caça, possuíam falcões velocíssimos e, os seus cães de caça eram tão grandes como burros e tão temíveis, como feras. Empregavam-nos para a caça do boi selvagem e tinham, uns dentes verdadeiramente temíveis. A região de Kandu estava cheia de grandes cidades e nela, existia um lago de água salgada com tal abundância de pérolas que o imperador tinha proibido pescá-las, pois por si só teriam provocado a baixa deste produto no mercado. Os que passeavam pelas suas margens, podiam colhê-las com toda a facilidade, bastava abaixarem-se. Foi aqui que Marco Polo pôde ver as moedas de sal. Como a água tinha muito sal dissolvido, enchiam-se vasilhas e punham-se ao fogo. Quando a água, ao ferver, se evaporava, ficava no fundo uma pasta de sal. Cortavam-se em pedaços e deixavam-se secar sobre telhas ao fogo e ficavam ligeiramente côncavas. Quando estavam secas levavam-se a um funcionário do grande Kahn, o qual lhes punha o selo real e era uma moeda tão válida como o ouro. Realizaram-se grandes ganhos nesta região transportando-se ao ao Tibete, onde havia falta dele, de forma que naquela região os céus habitantes chegavam a destruir as moedas para temperar os alimentos. Outra vez ainda Marco Polo se deixou surpreender e maravilhar, ao provar um vinho delicioso e ao inteirar-se de que não o faziam de uvas. A região de Carazã era tão grande que podia ser dividida em sete reinos. Ali governava um filho do grande Kahn chamado Centemur, que era rico e poderoso como seu pai. A capital era a cidade de Axi. Os habitantes alimentavam-se de pão de arroz e consideravam que o trigo não servia para fazer bom. Pão e não o apreciavam, mas estas coisas não maravilharam Marco Polo, pois já não se admirava de coisa nenhuma. Abundava o sal e, portanto, as moedas não eram o sal, mas sim, conchas do mar. Certo número equivalia a uma moeda de ouro e como, tais se utilizavam. Contudo, o imperador cobrava um imposto alto, sobre o sal. Os habitantes, apesar de serem bastante civilizados, comiam a carne crua, que preparavam tendo há algum tempo em salmoura, juntando-lhe especiarias. A gente pobre limitava-se a esfregá-la com alhos e a mastigá-la crua, o que era bastante repugnante, ainda que nutritivo. Marco Polo deparou aqui com animais que mediam dez pés de comprimento, tinham uma cauda enorme e umas garras piores do que as dum tigre. O seu perímetro era de dez palmos. As mandíbulas, bastante grandes, como se servissem para tragar um homem, eram providas de dentes agudos como facas. O seu aspecto era formidável e, ninguém os nomeava sem terror. Ainda que o viajante não os nomeie, estes animais são os crocodilos. A caça ao crocodilo exigia paciência. Estes animais viviam, escondidos durante o dia e, ao chegar a noite, saíam e tragavam o, primeiro animal que encontravam no seu caminho. Quando estavam fartos, sentiam necessidade de ir beber, e arrastando o seu pesado corpo dirigiam-se até a margem do rio. Todas estas coisas e costumes as observavam homens sagazes, que, durante o dia, cravavam na areia das margens aguçadas pontas de ferro. Quando o animal voltava, arrastando-se, cravavam-se e lismou, ventre às agudas pontas e morria. A carne do crocodilo era muito estimada e vendia-se a alto preço, mas o mais valioso do seu corpo era a bilis, que se utilizava contra a mordedura de um cão raivoso, para curar pústulas, pequenos, furúnculos e outras enfermidades. Os habitantes desta região eram hábeis cavaleiros e montavam com estribos largos, de modo que quando caçavam ou guerreavam, sem deixar de galopar, punham-se em pé sobre os estribos. Pois é, disparavam os seus arcos com grande mestria, mas o que os tornava mais temíveis era que todas as suas flechas estavam envenenadas. Diz-se que quase todos levavam escondida numa prega do fato, uma pequena porção de veneno, pois se caíssem prisioneiros ou em poder da justiça, como esta era muito severa, preferiam beber ó, veneno e morrer a enfrentar as terríveis torturas que os aguardavam. A sua idolatria tinha aspectos ferozes, pois quando grande, Khan não tinha ainda conquistado estes territórios e não tinha imposto, a sua justiça e a sua ordem. Os estrangeiros corriam grande perigo, sobretudo se eram inteligentes e belos. Não porque os detestassem. Pelo contrário, recebiam-nos com carinhos e davam-lhes comida e bom trato, mas ao chegar à noite assassinavam-nos. Para os roubar? De maneira alguma. Marco Polo entrou na província onde os homens e as mulheres. Tinham o costume de cobrir os dentes com finas folhas de ouro. Consideravam que os dentes assim possuíam uma grande beleza. Os homens exibiam nos braços tatuagens que se faziam picando com uma agulha, e quando brotava o sangue esfregavam como uma matéria corante que deixava uma marca indelével. Os homens só se preocupavam com caçar, guerrear e mais assuntos considerados viris, de modo que todo o trabalho de casa e do campo ficava a cargo das mulheres ou escravos comprados. Contudo, estes homens faziam algo que nenhum europeu seria capaz de fazer. Quando as suas mulheres tinham tido um filho e já podiam sair é fazer a sua vida normal, o homem metia-se na cama e deixava-se ficar com a criança durante quarenta dias para que o pequeno não esfriasse, nem chorasse. Entretanto, os amigos e parentes visitavam o marido, que estava na cama com a criança e quando a mulher tinha de lidar de mamar, o marido ficava muito quieto e não se levantava dali para fazer fosse o que fosse. Devido ao atraso em que viviam, ninguém exercia a medicina. Não existiam médicos. Quando uma pessoa caía doente, acudiam os feiticeiros, os quais começavam a dançar em torno do paciente, enquanto cantavam e tocavam tambores e outros instrumentos, identicamente ruidosos. Mas imediatamente o espírito do mal passava, a um dos feiticeiros. Diz-nos, espírito mal, e fala-nos pela boca do feiticeiro. Que desejas? E o feiticeiro dizia que o espírito maligno se tinha introduzido, no corpo do pobre e enfermo porque este tinha ofendido a um deus. Novos cantares e danças para que o deus perdoasse a ofensa, ao mesmo tempo que se lhe perguntava o que era necessário fazer para que ele esquecesse o agravo. Se a doença, no critério do feiticeiro, era curável, os feiticeiros, diziam que o deus se consideraria desagravado se se lhe oferecesse um, certo número de cabeças de gado em sacrifício, do qual, naturalmente, se encarregariam os mesmos feiticeiros. Se a enfermidade era grave, anunciavam solenemente. Foi uma ofensa tão horrorosa, que este homem indigno tem, que pagar com a morte. Morra, pois, em castigo dos seus pecados. Geralmente nunca anunciavam tão terrível castigo, porque preferiam experimentar o sistema de cura que consistia em matar algumas ovelhas, salpicar de sangue a casa até o tecto e, enquanto se cantava e dançava ao som de ruídosos instrumentos, comer carne das ovelhas com aguardente de especiarias e celebrar um autêntico banquete. Se o paciente se curava, ganhavam grande prestígio porque atribuíam a sua cura aos ritos. No caso de falecerem, podiam sempre dizer que a ofensa aos deuses fora tão grave que nenhuma espécie de exorcismos podia fazê-la perdoar. Estas danças e ritos só se faziam as pessoas ricas que os podiam pagar. Via a Batalha dos Elefantes, no ano de 1272 deu-se uma grande batalha neste lugares que agora eram visitados por Marco Polo, quer dizer, nas províncias de Carazã e sobretudo no Voxão. Naquele ano, ainda não eram governadas pelo filho do grande Khan, e a fim de as precaver de qualquer ataque estrangeiro que por estas províncias quisesse importunar os reinos de Khan, este mandou um exército para Voxão e para protecção. O rei de Meim, Birmania e Bengala, que eram territórios da Índia, soube da marcha deste exército, e como era homem poderoso, porque tinham extensos territórios, muitos homens e muito dinheiro, decidiu lançar-se contra os tártaros. Reuniu um forte exército de cavalos, infantes e numerosos elefantes em cujos lombos mandou colocar castelos de madeira em que pôs dez ou quinze atiradores de flechas bem apetrechados. Quando chegou a Voxão colocou seu exército à distância de uma milha do local em que se encontrava o exército de grande Khan. Nestardim era o general que comandava o exército tártaro. Quando os seus espias lhe comunicaram que o exército do rei de Meim, era dos setenta mil homens, além dos elefantes, sentiu medo. Reuniu, os seus oficiais e disse-lhes. A nossa situação é muito grave, pois nós não dispomos senão, de doze mil homens. Por cada um de nós eles têm cinco ou seis, sem, contar com os elefantes. É preciso que o engenho supra a força. Os nossos homens não têm medo, Nestardim, mas não. Sabemos como se conduzirão os cavalos quando virem avançar contra eles os elefantes. Falaste bem, Gargon, mas devemos afrontá-los. Se os tártaros não temem os elefantes, não esqueçamos que os cavalos também são tártaros. Vou ordenar que as nossas tropas mudem de posição, mas, tenham no flanco um espesso bosque. Se a carga dos elefantes for muito forte, sempre nos poderemos meter no bosque, onde eles não nos podem seguir. Além disso, temos outra vantagem. Os nossos homens são guerreiros endurecidos no combate, enquanto que as tropas do rei de Meem são novatas e não possuem a nossa destreza. Quando ouvirem os nossos gritos de guerra, vão desmaiar de medo, disse um oficial. É possível, mas não se esqueçam de que são muitos. Agora é necessário que reunamos as nossas tropas e que eu possa falar-lhes. Entretanto tinham-se cavado fossas para se entrincheirarem, contra o ataque dos elefantes. Quando o exército mudara de posição, Nestardim falou-lhes para lhes infundir coragem. Não deis importância ao número dos que combatem, disse, lhes, mas antes a sua qualidade. Serão temíveis inimigos estes, barbudos e débeis homens de Meem e de Bengala. Só os homens do grande Khan, que não conhecem a derrota. São mais, muitos mais do, que vocês, mas isto é bom porque nenhum mérito existe em ganhar a, um inimigo que é tão numeroso como nós. Prometo-vos a vitória. Nestardim tinha o condão de entusiasmar os seus soldados. Perante aquela avalanche de inimigos que se acercava, todos os, tártaros, por muito valentes que fossem, necessariamente tinha de, concluir que, neste desigual combate que se avizinhava, eles deviam, perder. Por isto foi tão oportuna a vibrante alocução do chefe. Era, como um estimulante poderoso que os espicaçava para a luta. Quando, Nestardim acabou de falar, uma gritaria ensurdecedora acolheu as suas, últimas palavras e, sem esperar mais, de gargantas rucas, os, guerreiros tártaros agarraram no arco e nas flechas. Mas Nestardim tornou a falar-lhes. Que ninguém se mova. Reprimi o vosso entusiasmo e deixai, que esse ardor que vos impulsiona seja governado pela razão. Devemos esperar que o inimigo se aproxime das nossas trincheiras é. Então o sairemos todos ao mesmo tempo ao seu encontro. Seguindo as instruções do seu chefe, os tártaros permaneceram firmes até que os índios se aproximaram. Então, a uma voz de comando, saíram todos ao mesmo tempo e avançaram em direção aos enormes paquidermes do exército inimigo. De repente, sucedeu o pior. Os cavalos tártaros não estavam, habituados a ver aqueles elefantes gigantescos e encabritaram-se sem, obedecer aos que os cavalgavam. Com a montada mexendo-se e, saltando loucamente, era impossível acertar com as flechas no alvo. Os tártaros sentiram que lhes faltava o entusiasmo inicial. Entretanto, os adversários, ao aperceberem-se da atrapalhação dos tártaros, tomaram coragem e lançaram-se a carga com toda a força. Nestardim, no meio deste contratempo inesperado, conservava a sua presença de espírito e ordenou a imediata retirada de todas as suas tropas até ao bosque mais próximo. Uma vez ali, ordenou. Desmontem todos. Encontramos uma dificuldade, mas os soldados do grande Kahnão fogem perante uma dificuldade. Agora, iremos a pé ao encontro do inimigo. Brandem os arcos com força e, disparem as flechas contra os elefantes. Por cada um que ponha fora, de combate, ficarão também fora de combate quinze dos nossos, adversários. Ao combate, que a vitória é nossa. Depois desta arenga de Nestardim, os seus homens avançaram a pé, sem perda de tempo, em direção à linha dos elefantes, e começaram a disparar rapidamente as suas flechas. Os índios respondiam também com ataques severos, mas os tártaros manejavam o arco com mais força e destreza. Sem se importarem com o perigo que era andarem entre as patas dos elefantes os soldados de Nestardim mostravam uma vez mais a sua fúria incontida e a extraordinária coragem de que costumavam fazer alarde nas batalhas, deixando bem patente perante os seus inimigos a sua fama de soldados invencíveis ainda que nas circunstâncias mais adversas. Avançando como répteis, colando-se materialmente as sinuosidades do terreno, os soldados tártaros misturavam-se entre as linhas da vanguarda inimiga, sem que os ocupantes das torres situadas nos lombos dos elefantes pudessem distinguir, da altura em que se encontravam, as manobras dos seus contra-atacantes. Uma parte do exército de Nestardim lançava flechas sem cessar, para desta forma atrair a atenção dos índios e proteger desta maneira a a acção desesperada dos seus companheiros. Estes, aproveitando as matas, as ervas e quantas oportunidades lhes oferecia o terreno, rastejavam como serpentes silenciosas, aproximando-se mais e sempre mais da linha de vanguarda. Sem dúvida ou temor fazia sentir a sua ação sobre eles, mas esse sentimento não era suficiente para se sobrepor ao seu conceito de dever. Pouco importava se morriam desde o momento que com a sua morte preparavam a vitória dos seus companheiros. Não eram suicidas, mas a disciplina que o grande Khan inculcava aos céus, homens e o carinho, quase a duração, que estes tinha por ele, motivaram, em mais de uma ocasião, actos de heroísmo semelhantes ao descrito. A distância que separava os esforçados guerreiros dos elefantes, era muito pequena. O hálito das suas respirações poderosas, o rugido, destes animais, tudo lhes parecia um trovão horrível que de um momento para o outro ia produzir um estalido maior, assinalando assim o seu fim. De repente, como de comum acordo, aqueles que rastejavam, ergueram-se do solo e uma nuvem de flechas certeiras juntou-se-as, que lançavam sem cessar as fileiras da infantaria tártara. Os inimigos, trataram de se recompor rapidamente da surpresa e a toda pressa, dispararam as suas flechas. Como os elefantes avançavam na primeira linha, a cavalaria do rei de Meim ainda não tinha podido atacar, mas chegou uma altura em que os elefantes, loucos de dor, perderam o freio, não obedeceram aos cornacas e, sem outro pensamento senão o de fugir aquelas flechas, lançaram-se em fuga desordenada até a retaguarda do rei de Meim. Os enormes paquidermes, ao retiraram-se, arrastaram a cavalaria e os infantes, e na sua louca fúria dirigiram-se para uma parte do bosque que os tártaros não ocupavam. Isso foi a sua desgraça, porque, as ramas das árvores varreram os que ocupavam os castelos de madeira e os próprios castelos, de forma que não só os elefantes, ficaram inutilizados, mas também causaram grandes destroços entre a infantaria e a cavalaria do rei de Meim. Ordem de retirar para o bosque e de tornar a cavalgar, gritou Nestardim, chefe dos tártaros, e a ordem foi transmitida. Os tártaros fugiram para o bosque a toda pressa. Isto tornou-a enganar o rei de Meim, que ordenou o avanço na direção do bosque. De repente, a cavalaria tártara saiu do mato. Tinham-se esgotado em ambos os lados as flechas e lançou-se mão das espadas de ferro. A carnificina foi horrível, membros despedaçados, inúmeros guerreiros. Com a cabeça cortada, mas os tártaros tinham o braço mais forte e as suas armaduras de coiro eram mais resistentes. O rei de Meim multiplicava-se para estar em todos os lados, pois era homem valente. Ordenou que avançassem todas as reservas, mas já era inútil. A batalha estava completamente perdida. Os tártaros viram, pela maneira como o inimigo retirava, que empreendia a fuga. O sol chegava ao Zenit e a batalha tinha, começado ao romper do dia. As perdas foram enormes para ambos os lados, mas por fim os tártaros ficaram vencedores. Quando Nestardim deu a notícia do resultado ao grande Khan, disse-lhe. O que foi feito dos elefantes que se meteram pelo bosque? Ao terminar a batalha, os nossos homens entraram no bosque. Os atiradores que se tinha conseguido salvar tentaram defender-se, mas foram mortos. Os nossos capturaram duzentos elefantes. Ao ouvir a informação do chefe do seu exército, o grande Khan, mostrou-se visivelmente satisfeito. Tinha-se ganho mais uma batalha. Pensas, Nestardim, que os elefantes possam ser úteis numa batalha? Se repararmos no serviço que prestaram ao inimigo, poderíamos pensar que não. Se o elefante foge, espavorido por qualquer motivo, leva consigo muitos guerreiros que, do outro modo, continuariam a combater. E ainda pior se os varre com as ramas das árvores, quando se interna num bosque, como sucedeu aos índios? Então, na tua opinião, resultam mais prejudiciais do que úteis? Se se combater em terreno plano e se levarem o peito protegido, creio que serão de grande utilidade. Falaste bem, Nestardim, e conduziste-te como homem de grande inteligência e de grande valor. Serás recompensado como não. És capaz de imaginar e a partir de hoje darei ordem para que os meus exércitos levem sempre elefantes de guerra. Foi assim que o grande Khan se apoderou dos extensos e ricos, territórios de Meim e de Bengala. Ixa a torre de ouro e de prata e a caça ao tigre. Uma vez deixada a região de Carbandã, começava um caminho, em declive que durava três dias e no qual não se via nenhuma casa. Na planície, em contrapartida, encontravam-se comerciantes que iam trocar oiro por prata ou por outros produtos. Os nativos das montanhas tinham oiro em grande abundância, mas não era permitido a estes levarem-no, pois deviam-no trocar, por intermédio dos comerciantes, por produtos de que necessitassem. Daí, o motivo de o comércio ser muito ativo. Após quinze dias de viagem chegava-se à capital de Meim. Dizia-se que ali tinha reinado um monarca muito rico e poderoso, o qual, desejoso de que o seu nome sobrevivesse à sua morte, deu ordem para que se erguessem junto do seu sepulcro e no alto dele duas torres iguais em forma de pirâmide. Eram totalmente em mármore, mediam dez pés de altura e eram rematadas por uma esfera em volta da qual tinham sido suspensas grande número de esferas oucas como guizos. Mandou que uma das torres fosse forrada exteriormente com chapas de ouro de uma polegada de grossura e a outra de chapa de prata. E a tumba estava recoberta de placas de ambos os metais, formando um conjunto admirável. Quando os exércitos do grande Khan entraram em Meim, ficaram maravilhados com as torres e não se decidiram a roubá-las ou arrasá-las, apesar de celebrarem um rei inimigo, até que o grande Khan decidisse. Quando o imperador soube que se destinavam a honrar o morto, ordenou que fossem respeitadas. Nesta região ina de Bengala havia bois que eram tão altos, como elefantes, ainda que não fossem tão grandes. Também se comprava o escravos, que eram muito solicitados, de modo que havia comerciantes que realizavam grandes negócios trazendo e levando homens em venda. Marco Polo atravessou depois as regiões de Khanjugu, Amié, Tolomã, cujos habitantes eram idólatras e tinham o costume de queimar os mortos e enterrar os ossos calcinados em covas, nas montanhas, em lugares inacessíveis, para que as feras não perturbassem o seu descanso. A seda e o algodão cultivavam-se em grande escala e o oiro abundava extraordinariamente. A cidade de Xichuji viu Marco Polo que existia uma indústria para fabricar tecidos e fatos à base da casca de certas árvores, que esmagavam e tratavam de uma maneira especial. O tecido era extraordinariamente leve, e com ele se fabricavam os fatos de verão, que eram muito frescos. Em Xangu a terra estava impregnada de sal, era salgada e, portanto improdutiva, não se podia plantar porque nada se reproduzia. Contudo, isto constituía um bom negócio. Deitavam nela grandes quantidades de água, que se recolhia em vasilhas de pouca profundidade e bastante largura. Depois fazia-se ferver e ficava o sal branco e puro que se vendia e era muito apreciado porque em outros lugares havia falta deste condimento tão agradável. É escusado dizer que o imperador recebia um imposto bastante alto por esta indústria. A cidade de Xangli era muito rica e florescente, pois era atravessada a meio por um rio tão largo que permitia a passagem dos navios, que levavam mercadorias para terras longínquas. A seguir a ela, encontrava-se Tudinfu, a cidade de Lumcansor. No ano de 1273 Lumcansor era o homem de confiança do Grande Khan, mas tinha o defeito de ser excessivamente ambicioso. O imperador mandou aquela cidade para proteger a região e fazer que as ordens do Grande Khan se cumprissem. levava consigo setenta mil cavalos, o que, na verdade, era um poderoso exército. Ao fim de pouco tempo, em lugar de gozar em paz da riqueza da região, tomou contato com os principais elementos descontentes e, por sua culpa teve a infeliz ideia de se revoltar contra o imperador, esquecendo o enorme poder que este possuía. O certo é que muitas cidades o seguiram e Lumcansor conseguiu reunir muitos homens. Quando soube disto, o Grande Khan teve uma grande tristeza, mas a sua indignação também foi grande e reuniu um exército de cem mil homens comandados por Angu e Mutagai, com os nobres da sua confiança. Ao encontrarem-se os dois exércitos, teria sido difícil dizer qual de entre ambos era mais poderoso e qual o maior. Mais de duzentos mil cavaleiros travaram o enorme e indescomunal batalha e esta não se decidiu até que no fragor da batalha Lumcansor foi morto. Então as tropas dispersaram-se e a carnificina que teve lugar foi horrível. Os principais nobres da região que secundaram Lumcansor foram levados a presença do Grande Khan e foram mortos como castigo da sua rebelião. As tropas foram perdoadas. X História de Farfur, o Pacífico. O Rio Caramorã, Rio Amarelo, tinha a sua nascente nas terras. De preces João, estava cheio de peixes de todas as qualidades e em alguns sítios tinham a largura de uma milha, o que permitia que nas suas águas vogassem embarcações de todos os gêneros. A uma milha do mar, num lugar secreto e bem resguardado, havia um porto onde o imperador tinha quinze mil barcos capazes de levar cada um quinze cavalos e vinte homens além das armas e das provisões adequadas. Estes barcos estavam sempre prontos a fazer-se ao mar, e se em algum ponto das ilhas orientais estalava uma sublevação, faziam-se logo ao mar. Uma vez atravessado este rio entrava-se na região de Manji, que é a mais rica de todas nesta parte do mundo. Ali governou Fakfur, ó Pacífico. Fakfur era homem gordo e tranquilo, Fakfur um título que se dava aos imperiadores da China, e de carácter tão pacífico que não se preocupava em manter um exército nem em adestrar homens para a guerra. Os seus ministros costumavam dizer-lhe. Senhor, temos ouvido falar de um poderoso cã cujos homens de guerra são como demônios. O nosso país acha-se indefeso. Se o dia nos atacar, devemos criar um exército. Exército. Respondia. Não digam uma insensatez dessas. O que é um exército? Um conjunto de homens que só pensam em combater sem descanso. Eu não quero mal a ninguém. Mas, se nos atacam, como nos poderemos defender? Por mais que lhe dissessem e lhe repetissem, o bom Fakfur não aceitava a ideia de que alguém o fosse molestar na sua própria casa. Como ele pensava assim, acreditava o que todos os restantes pensavam, de maneira idêntica. Por isso respondeu. Quem é que me vai atacar? O grande cã. E para que, se, os seus domínios são tão grandes ou maiores do que os meus? Tendes razão, senhor. Mas deveis ter em conta que assim, como vossa majestade só pensa a melhor maneira de usufruir daquilo que tem, há muitos outros senhores que têm uma sede de conquista, que os leva constantemente a pensarem em como poderão aumentar os seus domínios. Sempre que os seus ministros insistiam na conveniência de criar um exército, Fakfur costumava responder. Nunca presenciei uma batalha e com certeza perderia o apetite se tivesse de assistir a alguma. Sou poderoso e rico. Para que? Quero um exército? Com estas palavras vê-se que a sua insensatez era grande. Noutras ocasiões os seus ministros insistiam. Escuta, Fakfur, tivemos notícias de que o grande cã, conquistou novos territórios para o levante e para o poente, que se diz, senhor da guerra e que nunca foi vencido. Pode muito bem suceder, que sendo maior o seu poder e as suas riquezas e o número dos céus, homens, ainda por aí venha e nos conquiste. Não quero quebra-cabeças. Abrir fossos à volta da cidade. Isto é, tão largos que nenhum exército possa atravessá-los, mas não me falem de armas, que perco o apetite. Os seus ministros mandaram abrir fossos em volta das cidades e fizeram-nos tão largos que, disparando uma flecha à beira de qualquer deles, esta não alcançava os muros da cidade. Como a água abundava, encheram-nos de água e foi tudo o que puderam fazer, pois Fakfur não queria ouvir falar de armas nem de guerras. Quando Kublai Khan soube da riqueza da região de Manji, pensou que aquela deveria ser a sua próxima presa. Da forma como avançava, em breve seria sua toda a Ásia. Certo dia pediu a um dos seus conselheiros que se informasse, cuidadosamente das riquezas da região de Manji e das possibilidades de a conquistar. Kublai Khan. Identicamente a seu pai Gengis Khan. Gostava de estar ao corrente de todos os pormenores da vida dos outros povos. A fama de Manji tinha se estendido por todo o Império é... Conheciam-se muitas informações, pois Fakfur, o Pacífico, era muito... Tolerante com os estrangeiros e permitia-lhes entrar e sair dos céus... Domínios sem nenhuma espécie de restrições. Apesar disto, ó... Conselheiro encarregado por Kublai Khan deslocou-se ali para... Recolher pessoalmente o maior número de dados que pudessem ajudar... O Imperador... Quando chegou a Manji, ficou tão impressionado pelo bem-estar... E riqueza daquelas gentes como surpreendido de ninguém mais... Absolutamente ninguém... Ter mostrado a mínima suspeita quanto a ele... Pôde viajar de dia e de noite e percorrer todo o reino de ponta a ponta... Com toda a liberdade e sem receio algum... Em dada ocasião penetrou numa tenda e... Por mais gritos que... Desse, ninguém acudiu à sua chamada... Parecia que tinha sido... Abandonada pelos seus donos... Mas, não obstante, tinha as portas... Abertas de par em par e todos os objetos... Sumamente valiosos, em... Perfeito estado... Havia ali a mais deslumbrante coleção de objetos de... Artesanato que se pode imaginar... Riquíssimas porcelanas... Primorosamente decoradas... Vasos e jarrões de prata lavrada com... Incrustações de ouro... E de pedras preciosas, etc. O embaixador secreto... Tartaro ficou deslumbrado... Teria querido levar alguns daqueles... Objetos para os dar ao imperador... Dando assim ideia da riqueza de... Mangir uma maneira muito mais clara do que ele poderia dar por... Intermédio de palavras... Mas não sabia preços e ninguém havia ali que... Lhes pudesse indicar... Decidiu levar um jarrão que parecia ser de... Grande valor e... Apesar de ter deixado uma boa quantidade de moedas... De ouro... Fugiu dali levando-o escondido... Como se o tivesse roubado... Em Cogans o perguntou a um tendeiro se não podia vender-lhe... Um alfange... O bom homem quase não sabia o que isso era... Até que lhe... Explicou pormenorizadamente que era de prata dourada ou talvez de... Oiro e tinha uma fileira de rubis vermelhos no punho... O enviado de... Khan compreendeu em seguida que aquelas gentes eram muito pouco... Dadas ao manejo das armas... Durante todo o tempo que andou a... Percorrer o reino não viu nenhum soldado... Para saber exatamente... Com o que devia contar... Perguntou a um homem da região... Que como ele... Ia de viagem e se alojara na mesma estalagem... Diz-lhe... Bom homem... Onde é que se adestram os vossos... Guerreiros no manejo das armas? Nós não temos guerreiros... Todos os povos a nossa volta são... Nossos amigos... O nosso rei não deve nada a ninguém... E trata de tal... Forma os estrangeiros que estes só podem dizer bem da nossa... Hospitalidade... O tártaro ficou espantado com tanta ingenuidade e boa fé... Daquela gente... Por momentos pensou-se... Em realidade... Não era melhor... Viver com eles e ter confiança e fé nas boas intenções dos outros... Homens... Mas tinha uma missão e sabia cumprir o seu dever... Por isso... Continuou a perguntar... Mas isso não basta... Como é que se defendiam se alguém e vos... Atacasse e intentasse apoderar-se das vossas cidades e usufruir... Gratuntamente das vossas riquezas... Ninguém se atreve a tal coisa... O nosso senhor é poderoso é... Sabe fazer justiça... Além disso... Nenhum exército pode atravessar os... Fossos que rodeiam as nossas cidades... O enviado de Kublai Khan não perde a palavra de Quantos Soli... Dizia... Deste modo foi perguntando o quanto quis ao primeiro que... Encontrava e todos respondiam com amabilidade e sem a menor... Malícia... Desta maneira a sua missão era extremamente simplificada... Quando regressou a sua pátria... O conselheiro de Kublai Khan... Pediu audiência ao imperador... Que lhe aconcedeu imediatamente pois... Há muito tempo que estava à sua espera... Recioso já que os céus... Guerreiros esquecessem a arte da guerra... Dado que há bastante tempo... Não tomavam parte em nenhuma batalha... Grande senhor... Começou o recém-chegado... As notícias... Que tinham chegado aos vossos ouvidos sobre a região de Manji são... Absolutamente verdadeiras... Trouxe-vos uma peça de artesanato para... Que vos possais ajuizar... O imperador ficou admirado com a riqueza daquela peça e o... Trabalho tão delicado de cinzelagem... É extraordinário... E o que há quanto às suas defesas... Totalmente inexistentes... Confiam apenas nos grandes forços... Que rodeiam as suas cidades... Julgo, não obstante... Que com uma frota... Podereis invadir o reino... E conquistar as suas cidades sem a menor... Resistência... Essa gente não tem armas... Nem as sabe manejar... Quando ouviu isto... Kublai Khan chamou um dos seus melhores... Generais... Shinsambaya... Que significa sem olhos... E ordenou-lhe... Que ocupasse a região de Manji... Era o ano de 1268... Shinsambaya... Chegou a essa região... Numa... Frota de muitos navios... Desembarcou e dirigiu-se até a cidade de Coiga... Zui sem disparar uma flecha... Ordenou-lhes que se submetessem e... Que acatassem as ordens do grande Khan... A cidade negou-se... Pois... Gostavam de Farqufor... Quando os habitantes de Coinganzu... Pensaram que o poderoso... Exército Tartaro... Empreenderia o assalto da cidade... Viram com espanto... Que continuava o seu avanço... E que punha a mesma pergunta a uma... Segunda... Terceira e quarta cidade... Todas fecharam as suas portas... É... Responderam que não se submetiam a acatar a autoridade do Khan... Todavia havia outras cidades no reino de Manji... Mas Chin-San... Baian não julgou prudente... Deixar tantos inimigos à retaguarda... Em... Vista de todas as cidades... Se terem negado a render-se... Convocou os... Principais chefes... Do seu exército... Para lhes comunicar os seus planos... Teria desejado... Diz-lhes... Levar a cabo a missão... Deu ao grande Khan sem derramar uma gota de sangue... Mas esta gente... É estúpida e não aceita os bons modos... Por outro lado... Se avançamos... Demasiado... Esponho-nos a que depois nos apanhem entre dois fogos... Lembrai-vos... Observou um dos generais... Que outro... Exército está a caminho por terra para vir em nosso auxílio... Sim... Já sei... Mas de qualquer forma não convém confiar... Demasiado nele... Não vá acontecer que se atrase e que quando cá... Chegue já seja demasiado tarde... Depois de ter pensado uns momentos... Shin-San Baiyan... Comunicou aos generais o seu plano definitivo... Retrocedemos até Koenganzu... Poremos cerco à cidade... Quando esta cair nas nossas mãos... Serei implacável com os habitantes... Que se portaram de modo tão estúpido... Passaremos todos a fio de... Espada... A ver se deste modo os restantes se corrigem e nos livram de... Trabalhos... Graças à consumada habilidade de Shin-San Baiyan... Koenganzu... Rendeu-se... Ou melhor... Foi valentemente conquistada pelos tártaros... Antes do que seria para esperar... Os soldados arrasaram a cidade e... Cometeram atrozes carnificinas... Pois a estutícia e a teimosia dos... Habitantes tinha exacerbado o seu espírito combativo... Não obstante... Shin-San Baiyan não queria fomentar a pilhagem... Entre as suas tropas e... Por conseguinte... Proibiu terminantemente o que... Alguém se apoderasse fosse do que fosse... Além disso... Tinha o plano de... Aproveitar as riquezas da cidade conquistada para conseguir a pronta... Rendição das restantes... Unicamente encarregou dois dos seus servidores... De toda a confiança para que recolhessem alguns objetos valiosos... Para fazer um presente ao grande Khan... Quando a luta já tinha terminado... E toda a cidade de Koenganzu... Não era mais do que um horrível cemitério de corpos insepultos... Chegou outro exército que tinha vindo por terra... Ainda que já fosse... Tarde para intervir na tomada de Koenganzu... A sua ajuda não era de... Desprezar... Dado que devia começar-se já a pensar na conquista da... Cidade real de Kinsai... Como era natural... A parte mais importante da batalha que se... Avizinhava ia recair sobre as tropas que estavam frescas e as que já... Tinham tomado parte na luta para a tomada de Koenganzu unicamente... Interviriam agora em caso de absoluta necessidade... Ao chegar às proximidades de Kinsai... Shin-Samba e Anquis... Experimentaram o estratagema para evitar a perda de tempo e a luta... Inútil... Koenganzu tinha sido sitiada e ninguém tinha escapado com... Vida... Assim... Pois... Não era provável que em Kinsai estivessem... Integrados do fim que os esperava se fizessem como os céus... Compatriotas... Shin-Samba e Anfelo saber... Convidando-os a render-se... Se não quisessem ter a mesma sorte que os habitantes de Koenganzu... Quando Farkfur... O Pacífico... Teve notícia desses desastres... Encheu... Se de aflição... Anunciou que se reuniria com os seus conselheiros para... Estudar o que convinha fazer... E pediu algum tempo ao chefe Tártaro... Antes de dar a sua decisão... Este sabia perfeitamente com que devia... Contar quanto à defesa de Kinsai... Pois como devem estar recordados... Antes de empreender a campanha contra este reino... O grande Khan... Informou-se cuidadosamente... Assim... Pois... Shin-Samba e Anão-se... Importou de esperar mais umas horas... Pois sabia qual deveria ser a... Resposta... Farkfur chamou os seus conselheiros... Mas já sabia o que estes lhe... Iam dizer... A cidade não podia... Defender-se porque não se tinha... Preparado a tempo... Como eles sempre lhe tinham aconselhado... Senhor... Já não há nada a fazer... Um exército não se improvisa... Os Tártaros são consumados guerreiros... E contra eles nada podemos... Farkfur torcia-se de angústia e... À medida que era de todo... Impossível salvar-se... Ia-se formando na sua mente a ideia de que... Talvez algo se pudesse salvar ou alguém... Se ele se pudesse safar... Farkfur era covarde e era egoísta... A resposta seria que a cidade não se... Rendia... Mas ele... Entretanto... Já estaria longe... Mandou chamar a sua presença a primeira das suas esposas... Minha querida... Tenho uns barcos tripulados por homens leais... Que me levarão para longe do meu país... Sem dúvida alguma... Conhecerei a tristeza do exílio... E terei que viver separado da minha... Querida cidade... Mas pelo menos salvarei a minha vida... Agora... Minha... Querida rainha... Tu serás a imperiatriz de Manji e todo o mundo te... Obedecerá... Assim... Pois... Que o céu te seja propício... Cumprindo o que dissera... O egoísta Farkfur zarpou até outras... Terras não sem ter encarregado a rainha de se defender empregando... Todas as suas forças... Diz-se que Farkfur chegou a umas ilhas... Longínquas onde desembarcou com o seu tesouro... As suas mulheres... E... Alguns servidores... E ali viveu fortificado até o fim dos seus covardes... Dias... A rainha... Que era valente e de espírito corajoso... Decidiu defender... A cidade a todo custo... Nunca tinha sentido afeição pelas armas... Mas... Em contrapartida... Tinha um grande sentido de dignidade e no seu... Íntimo sentia uma grande repugnância pelo proceder pouco varonil do... Esposo... O rei Farkfur... Assim... Dispôs-se a ordenar a defesa da cidade... Não já porque ele tinha sido ordenado pelo rei antes de fugir... Covardemente e como uma evidente intenção egoísta mas também... Como reação perante aquele comportamento... Comportamento esse... Que era conveniente ocultar aos olhos do povo... Contudo... Antes de levar por diante a sua decisão... Preferiu... Consultar os astrólogos... Pois tinham uma fé cega na certeza dos céus... Vaticínios... A seu pedido... Aqueles consultaram as estrelas para saber... Qual seria a sorte do reino de Mangia e naquela mesma noite... Apresentaram-se diante da rainha para lhe comunicar os resultados das... Suas investigações... Grande senhora... Todos nós cumprimos os vossos desejos... Mas... O resultado dos nossos trabalhos deixa-nos perplexos... Vimos nas... Estrelas que o reino de Mangia subsistirá a todas as ambições dos outros... Monarcas... Até que algum deles o mande conquistar por um exército... Sob as ordens de um general com cem olhos... Surpreende-me o vosso horóscopo... Isso é totalmente... Impossível... Portanto... Julgo interpretar bem as vossas predições ao... Afirmar que a vitória será nossa... Mandarei defender a cidade contra... Tudo e contra todos... Então mandou chamar um dos mais sérios conselheiros do reino... O qual... No seu parecer... Era o que melhor poderia organizar a defesa... Pelo seu talento e a sua capacidade... Já que não podia ser pela sua... Experiência guerreira... Pois que em todo o reino ninguém tinha sido... Instruído no manejo das armas... Quando se apresentou diante dela... Disse-lhe... Nomei o te chefe de todos os cidadãos aptos para lutar e tu... Dirigirás a luta... Consultei os astrólogos e soubi que nos espera a... Vitória... Manda dizer aos tártaros que... Se não se afastam pacificamente... Os expulsaremos daqui e sofrerão grandes perdas... Senhora... Tenho ouvido falar da maneira como se batem os... Tartaros e julgo que nos será difícil detê-los... A rainha indignou-se ao ouvir esta resposta e esteve tentada a... Sair dali e dirigir ela pessoalmente à luta... Pensava que todos os... Homens eram covardes... Como se fossem feitos à medida do rei e céu... Esposo... O chamado Farfur... O Pacífico... Contudo... Preferiu sondar o... Conselheiro para saber o que o levava a falar daquela maneira... Não te disse que os astrólogos... Leram nas estrelas que os... Tartaros seriam derrotados... Que te faz vacilar... Senhora... Coyganzu foi tomada e todos os seus habitantes... Morreram às mãos do invasor... Não respeitaram nem mulheres nem... Crianças... Se nós opomos resistência... Seremos também degolados em... Massa... Shinsan Baian... Sem olhos... Fê-lo saber... Ao saber o nome do chefe Tartaro... A rainha empalideceu... Shinsan... Baian tinha um nome de sem olhos de que tinham falado os... Astrólogos... Aquela curiosa coincidência... Deitou abaixo de um golpe a... Coragem e o arrojo que tivera até ali... A mesma fé na astrologia que até... Ali tinha sido seu apoio... Ao compreender que ninguém podia possuir... Sem olhos... Encheu-se de angústia ao tomar conhecimento do nome do... Chefe Tartaro que dirigia o cerco... O conselheiro apercebeu-se de que algo de estranho se tinha... Passado na rainha de repente... Mas não podia compreender o que fosse... Pois ignorava as palavras pronunciadas pelos astrólogos... Quando viu... Que a rainha tinha ficado lívida... Exclamou... Senhora... Que se passa? Não vos sentes bem? Nada... Não é nada... Mudei de ideia... Julgo que tens razão... Diz... Aos Tartaros que nos rendemos... O conselheiro ficou confuso... De momento... A única explicação... Plausível que encontrou para aquela súbita mudança era que a rainha... Ignorava o desastre de Coinganzu... Contudo... O tempo decorria... O... Prazo concedido pelo Tartaro estava a chegar ao fim... E era necessário... Actuar em seguida... Assim... Pois... Obedecendo as ordens recebidas... Mandou imediatamente... Abrir as portas aos Tartaros e que toda a gente... Ficasse em casa até nova ordem... Ele pessoalmente saiu a oferecer a rendição ao general inimigo E... Depois acompanhou ao palácio... Shin-San Baiyan cumpriu a sua... Promessa e anunciou aos seus soldados que haveria grandes castigos... Para aqueles que molestassem ou roubassem os moradores de Kinsai... Quanto a rainha... Convidou-a... Com toda a cortesia... A juntar-se ao... Cortejo e acompanhá-lo na sua visita ao grande Kahn... Quando a comitiva chegou à cidade imperial foi recebida com... Grandes aclamações pela multidão que admirava o arrojo dos céus... Soldados e a habilidade e astúcia do seu grande general... Aquele... Dirigiu-se imediatamente ao palácio para dar conta ao imperador do... Resultado das operações... Na realidade... O grande Kahn já estava... Inteirado da vitória... Mas havia que levar a sua presença à régia... Prisioneira para que ele decidisse da sua sorte... Antes que a rainha comparecesse ante o grande Kahn... Este foi... Devidamente informado por Shinsan Baian de todos os... Acontecimentos... Da tomada de Koenganzu e da capitulação de toda a... Sua população... Da covarde fuga de Farfur... De que a rainha tinha... Decidido defender Kinsai... Finalmente... Da sua rendição... Visto o... Horóscopo dos astrólogos ser adverso... Ouvido o relato do seu general... Kublai Kahn mandou trazer a rainha cativa... Esta estava envergonhada... E compareceu respeitosamente diante do imperador... Com as mãos... Juntas em atitude suplicante... Kahn disse-lhe... Conheço o teu nobre proceder e quero perdoar-te... O teu... Esposo Farfur só merece o desprezo de todos os habitantes de Manji... Em contrapartida... Quero dar a saber ao mundo que admiro a tua... Coragem... Por isso... Não só te perdoro... Mas também... Além disso... Eu... Próprio pagarei todos os teus gastos para que possas viver de acordo... Com a tua verdadeira nobreza... Que é a do Espírito... A rainha de Manji foi acumulada de atenções pelo grande Kahn-e... Viu chegar placidamente o fim dos seus dias respeitada por conhecidos... E por estranhos... Cheio através da região dos grandes rios... Na cidade de Angui... E Ang Xilfu... Actualmente... Marco Polo... Deteve-se durante três anos... E exerceu ali o cargo de governador... Nesta... Cidade residia um dos doze principais nobres a quem Marco Polo foi... Substituir... Era uma cidade muito importante... Porque nela existia um... Importante exército... E aí se fabricavam armas de todos os gêneros... O veneziano visitou mais tarde a cidade de Nanguim... Actualmente Nanguim... E depois a cidade de Sayanfu... Célebre por ter... Resistido durante três anos ao cerco do grande Kahn... Como a cidade estava rodeada de água por todos os lados menos... Um... Os târtaros só se podiam aproximar por uma língua de terra e as... Suas perdas eram grandes... Assim... Pois... Quando toda a região tinha... Acatado obediência ao grande Kahn... A cidade de Sayanfu ainda... Insistia em rebelar-se julgando que o imperador não era invencível... Por aquela altura estavam na corte os irmãos Maffeu e Nicolau... Polo... Marco Polo era ainda uma criança que vivia em Veneza... E ao... Verem perplexidade e indignação do grande Kahn... Que não sabia... Como derrotar e conquistar a teimosa Sayanfu... Disseram-lhe... Poderoso Senhor... Na nossa terra existem umas máquinas... Potentes que o vosso exército não possui... Estas máquinas permitem... Atirar pedras de quatrocentas libras ou mais... E estas pedras ao caírem... Sobre os edifícios arrasam-nos... Abrem fendas nas muralhas... É... Causando grande espanto... Conseguem render as praças mais fortes... Podês encarregar-vos da construção de máquinas desse... Gênero? Sem dúvida... Apenas precisamos de madeira em abundância... Ferro... Carpinteiros e homens para trabalhar... Escusado será dizer que o grande Kahn pôs à sua disposição... Tudo quanto pediam os irmãos Polo e esses desenharam uma... Gigantesca catapulta... Ao cabo de umas semanas... Os irmãos Polo... Ofereceram a corte uns exercícios para experimentar as catapultas que... Tinham construído... E os nobres e os chefes do exército ficaram... Maravilhados ao ver a força destas máquinas de guerra... Imediatamente... Foram desarmadas... Carregadas em barcos apropriados e deslizaram... Pelo rio rumo à cidade rebelde... Quando os habitantes desta viram aqueles estranhos engenhos... Que se instalavam à distância de tiro de flecha das muralhas... Temeram... O pior... De repente ouviu-se um ruído e um silvar de algo terrível... A... Primeira pedra tinha sido lançada pela catapulta... Uma pedra de... Trezentas libras ou mais que... Descrevendo uma curva ampla... Saltou as... Muralhas e caiu sobre um edifício... Que se desmoronou por completo... Por causa do tremendo choque... Raios do céu... Raios do céu... Exclamaram os soldados que... Tinham visto das muralhas funcionar as catapultas... Imediatamente pediram condições para se renderem e abriram as... Portas da cidade... Excusado será dizer que o prestígio de Maféu e Nicolau Polo... Aumentou com este estratagema de guerra que deu a vitória aos... Exércitos do Grande Khan com tão poucas perdas... O rio Qiang... Yangtze Qiang ou Rio Azul... Era o maior rio do... Mundo... Entende-se um mundo asiático conhecido por Marco Polo... Este... Rio chegava a ter em alguns pontos seis milhas de largura e isto era... Devido ao grande número de rios que juntavam a ele as suas águas... A... Cidade de Nanguim estava situada quase na sua desembocadura e a... Extensão do rio era de cem dias de jornada... Centenas de povos e de... Cidades viviam graças ao tráfego que subia e que descia as águas do... Rio... Marco Polo afirmava que uma ocasião... Vira cerca de quinze mil... Barcos agrupados até onde a vista podia alcançar... Os barcos eram pequenos... Com uma ponte de madeira... Um mastro... E uma única vela... As cordas não eram de cânhamo como em Veneza... Mas eram feitas de substâncias que se tiravam das canas e que se... Entrançavam... Os próprios marinheiros as trituravam e retorciam a pé... Lhes dar o comprimento desejado e uma resistência superior a do... Cânhamo... Deslizavam pelas águas abaixo graças à corrente quando... Tinham de navegar contra esta... Dez ou quinze cavalos puxavam uma... Soga arrastando o barco com muita facilidade... Também se viam alguns... Homens que arrastavam... Com a força dos seus ombros... Pequenas... Embarcações mais pobres... De modo que a vida e a atividade no rio... Eram extraordinárias... E ofereciam um aspecto muito belo... Antigamente... Nos tempos de Marco Polo... O rio Amarelo tinha... Um curso diferente do atual a partir de Caifong... E não estava senão... Uns cem quilômetros do rio Azul... Ou Yangtze-Kiang... Por esta razão... O... Grande Khan mandou abrir um canal tão largo... Que por ele podiam... Passar os barcos de um rio para o outro... Portanto... Da província de... Mangia Tecataí... E as terras de Kambalu... Xim a Cidade do Céu... Chamava-se Akin Saia Cidade do Céu... Mas hoje em dia... Denomina-se Yangtze-Kiang... Ao fundo do golfo do mesmo nome... Um... Pouco ao sul de Xangai... Naquele tempo tratava-se de uma cidade maravilhosa... Cujo... Perímetro tinha cem milhas... O grande número de riachos e de lagos... Que a atravessavam fazia com que fosse uma cidade muito limpa... Pois... Toda a sujidade era arrastada para o mar... A comunicação realizava-se... Por intermédio de ruas... Por onde circulavam cavalos e carros... E canais... Por onde deslizavam embarcações de todos os gêneros... Sobre estes... Canais... As pontes permitiam pôr em comunicação as ruas umas com as... Outras... Marco Polo afirma que não existiam menos do que doze mil... Pontes... Era algo bem impressionante contemplá-las... Pois os seus arcos... Eram tão altos que as embarcações de elevados mastros podiam... Deslizar por debaixo deles... Ao mesmo tempo que as rampas estavam... Calculadas de modo a que as carruagens pudessem andar por cima... Existia um fosso bem calculado que se enchia com o resto da... Água do rio e servia como defesa da muralha... Construiu-o um antigo... Rei e a terra que dele extraíra tinha sido amontoada... Formando alguns... Montículos... Que tinham sido plantados de árvores... Existiam mercados tão grandes que num deles... Onde Marco Polo... Assistiu a uma reunião... Que costumava celebrar-se três dias por... Semana... Se tinham juntado cinquenta mil pessoas... As ruas eram rectas... E uma das principais média... Quarenta passos de largura e tinha por... Margem o canal... Exatamente como Veneza... A fruta era abundante e muito boa... As peras... Por exemplo... Não... Era raro pesar em dez libras cada uma... Em contrapartida... Não existiam... Uvas... Que se tinha de trazer secas... Em passa... A pesca fazia-se a partir... Do mar... Que era a uns vinte quilômetros... Mas o transporte estava tão... Bem organizado... Que todos os dias chegava peixe fresco em... Abundância e competia com o que se pescava... Nas águas do lago... Que... Era extremamente bom... As casas eram altas... E tinham lojas no rés do chão... Existia... Abundância de casas de banho... E aqueles que as utilizavam... Que eram... Todos os que tinham dinheiro suficiente... Costumavam banhar-se... Durante todo o ano com água fria... De modo que a quente só se... Preparava para os estrangeiros que visitavam a cidade... As pessoas... Eram muito limpas e não só se banhavam... Mas também por nada desta... Vida se sentariam à mesa sem se terem lavado... Por sobre esta agitada e complicada vida o grande Khan... Vigiava... Pois nos mercados... Por exemplo... Existia uma casa onde uns... Funcionários tinham como missão receber todas as queixas que se... Fizessem entre os comerciantes e compradores... Por desonestidade... Quanto a preços... Pesos... Etc... Como dar ideia do volume daqueles enormes mercados capazes... De abastecer a multidão de pessoas que vivia na cidade... Basta dizer... Que o próprio Marco Polo... Ao interrogar os funcionários... Soube que... A quantidade de pimenta vendida diariamente acendia a 43... Fardos de 40 e 3 libras de peso cada um... Graças a este ativíssimo comércio e grande riqueza se explica... Que toda a gente vestisse de seda naquela região... A riqueza explicava o carácter pacífico destes homens que não... Tinham em casa uma única arma e que empalideciam à vista dos... Soldados de Khan... Contudo... Eram boas pessoas... Pacíficos e amáveis... No trato... Obsequiosos com os estrangeiros e amigos das crianças... Eram tão dados aos prazeres estes habitantes de Kinsai... Que por... Isso se explicava que se desse a sua cidade o nome de cidade do... Céu... A sua paixão era o lago... Onde existiam grandes quantidades de... Barcas de recreio... Com lotação para 15 ou 20 pessoas... O seu... Fundo não tinha quilha... Era plano a fim de não se inclinarem-se... Voltar... O lago não tinha uma profundidade superior a 3 metros... Bastava que fosse dia de festa para que as famílias ou grupos de... Amigos se dirigissem ao lago e alugassem barcaças... Nestas... Embarcações estavam instaladas mesas, bancos e adornos de todos os... Gêneros... Tinham janelas... Nos costados das barcas... Que permitiam... Contemplar a paisagem e a cidade... Com efeito... Os condutores destas... Embarcações... Apoiando compridas varas no fundo do lago... Faziam... Com que aquelas deslizassem por sobre as águas como as gôndolas em... Veneza... E quando a embarcação estava afastada a meia milha... Podia-se... Contemplar o magnífico conjunto das casas... Árvores... Ruas... Edifícios... Que era muito agradável de se ver... Depois... Quando se achavam a meio do lago... Servia-se comida e... Bebidas... E não era costume regressar senão ao anoitecer... Sendo óbvio... Que o espectáculo... Oferecido por tantas e tantas embarcações... Engalanadas em que se ouvia rir e cantar... Demonstrava que se... Encontravam na cidade do céu... Xilhas riquezas do grande Khan... Marco Polo... Como embaixador de Khan... Chegou a conhecer... Perfeitamente as receitas em dinheiro do poderoso senhor... Espanta ver... As quantias indicadas por ele no seu livro... Parecem impossíveis... Quiméricas... Devido a distância a que se encontravam do mar... Algumas... Povoações do Império de Khan... A província de Mangi... Provia de sal... Terras muito longínquas... Cada carregamento devia pagar tributo ao... Khan e Marco Polo aponta que anualmente... Se recolhiam tributos no... Valor de uns 80 tomas de ouro exclusivamente provindos do sal... Tendo em conta o valor do Tomã... Marco Polo diz que este tributo... Correspondia a uns 6 milhões e 400 mil ducados de ouro... Os impostos eram pesados e oscilavam entre 3 a 4 por... Cento... Tudo que se produzia... Quer fosse vinho... Trigo... Arroz... Seda ou... Facas... Tudo pagava imposto ao grande Khan... Nada se livrava disso é... Também as mercadorias que vinham dos outros países tinham que... Pagar os 10% de imposto... Marco Polo dá notícia no seu livro de uma cifra de impostos... Recolhidos no ano na província de Manji... Colocando-a como uma... Das mais ricas do império... Diz que se cobraram no valor de 300... Tomas... Quer dizer... 23 milhões... 200 mil... Ducados... Esta cifra hoje representaria... Em escudos... O total de... 1 bilhão... 160 milhões... 1.160 milhões de escudos... E não nos... Esqueçamos que por um par de ducados se podia comprar um faizão... Segundo nos conta o mesmo veneziano... Marco Polo tornou a fazer a viagem até o sudoeste... Seguindo-a... Pouca distância da costa... Disse que as cidades se sucediam umas as... Outras com tanta proximidade e tanta riqueza que se tinha a impressão... De viajar no meio de uma mesma população cujos bairros ou subúrbios... Se juntavam uns aos outros... Os seus habitantes eram parecidos com os... De Kansai... Ainda que não fossem tão ricos... Diz que tinha desaparecido as ovelhas e o único gado que se... Via eram bois, vacas e porcos... Ao entrar na província de Kinshá... A cidade mais importante que... Encontrou foi Fugiu... Actualmente chamada Fuxiu e situada frente a... Ilha Formosa... As cidades eram ricas e tinha bom comércio... Sobretudo de sedas e especiarias... Os habitantes destas regiões eram... Muito valentes... Diz que quando iam para o combate soltavam o... Cabelo... Que lhes cobria quase todo o pescoço e as orelhas... E que... Pintavam o rosto com uma cor azul brilhante... Andavam a pé e não admitiam outro cavaleiro senão o chefe... De... Modo que combatiam com lanças e com espadas com grande... Ferocidade... Era quase impossível não acreditar na ferocidade daqueles... Homens que iam para o combate dispostos a matar ou a morrer... Quando o inimigo caía ferido atiravam-se sobre ele e bebiam o céu... Sangue... Ao terminar a luta... Os soldados comiam a carne dos vencidos... Mas se isto nos parece horrível... Devemos pensar que em tempo de paz... Estes homens tinham o abominável costume de comer carne humana... De pessoas que não tivessem morrido de enfermidade... Na cidade de Cuilinfu... Rica e grande... Com três pontes sobre o... Rio e cujos habitantes... Faziam ostentação das suas riquezas... Marco Polo... Ouviu falar de uma ave extraordinária... Não tinha apenas e a sua pele... Estava coberta de pelo como os gatos... Punha ovos... Que eram bons para... Comer... E quanto ao mais não se distinguia de uma qualquer ave... Contudo... O ilustre viajante não pôde ver nenhuma... Continuou viagem com grandes precauções porque aqueles... Lugares estavam infestados de enormes tigres que não hesitavam em... Atacar os viajantes que se aventuravam não armados... Em Onguim existia uma refinaria de açúcar... Existia ali em... Grande quantidade... Mas os seus habitantes não sabiam fabricá-lo... De... Forma que lhes ficava uma pasta escura impossível de ser utilizada... Mas quando o grande Khan invadiu o território... Levava consigo... Funcionários que tinham estado em Bagdad e ensinaram-nos a fazê-lo... Convenientemente... De forma que chegaram a produzi-lo com grande... Refinamento... Kanjiu estava ao fundo de uma baía... É o nome antigo da cidade... De cantão... Situada na baía deste nome... Em cuja entrada está a... Possessão inglesa de Onguim... O número de barcos que chegavam... Da Índia era enorme e o tráfico impressionante... Deixando a cidade de Kanjiu e continuando em direção a... Sudeste... Atravessa-se o rio e durante cinco dias Marco Polo percorreu... Uma região bastante habitada... Passando por cidades... Castelos é... Esplêndidas residências fornecidas com todo o gênero de provisões... O... Caminho estendia-se sobre colinas... Através de planícies e de bosques... Onde se vêem muitos desses arbustos... Donde se extrai a canflora... Em Zaitum... Marco Polo apercebeu-se da enorme riqueza que... Representava o comércio da pimenta... A quantidade que ali se vendia... Era cem vezes superior a que se gastava em Alexandria... Egipto... Para... Consumo de todo o Mediterrâneo... E espantou-se com o negócio que... Devia representar... Com efeito... A pimenta pagava 12% de... Impostos para o Grande Khan... O frete correspondia a 44%... De... Modo que os comerciantes... Calculavam que todos os gastos... Importavam tanto como a metade do que ganhavam pela mercadoria... Agora calcule-se o preço ínfimo a que a deviam pagar na Índia para... Que continuamente chegassem navios carregados de pimenta e os... Comerciantes cada vez enriquecessem mais... Os campos eram muito formosos... O clima quente e agradável é... Os habitantes apreciavam diversões... E não gostavam muito de trabalhar... Chegavam viajantes de lugares... Afastados apenas para se fazerem... Tatuar no corpo por peritos nesta estranha arte... Era ali que se fabricava a porcelana de mais fina qualidade... Os... Homens e mulheres que extraíam a terra para a fabricarem... Sabiam que... Trabalhavam para os seus filhos... Assim o disse um dos trabalhadores a... Marco Polo... Como é possível tal coisa? Perguntou este... Sem perceber... Esta terra que há que verdes, senhor... Deve estar exposta ao sol... Ao ar e à chuva durante trinta ou quarenta anos... Só assim se purifica... Depois... Passado esse longo espaço de tempo... É que se confeccionam... As taças de porcelana... Que tanto admiram os estrangeiros... Com este relato da província de Concha... Sul da China... Marco Polo termina o segundo livro... Aqui terminou a sua embaixada por... Terras de Manji e Concha... E regressou outra vez ao palácio de Grande... Khan para lhe dar conta da sua missão... Com a qual Kublai se sentiu... Tão satisfeito que não tardou em encarregá-lo de outras... Como vamos... Ver... E aí... Tão satisfeito que não tardou em encarguá-lo...